Bom dia, conselheiros, conselheiras, nosso procurador-chefe, doutora Érica, que bom estar com todos os senhores aqui hoje. Quero dar o meu bom dia também aos nossos ouvintes da nossa rádio web, aos que estão assistindo através da rádio do YouTube. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos dar início à nossa sessão 1429, do dia 10 de dezembro, aliás, desculpa, a nossa sessão hoje, a sessão plenária do dia 17 de dezembro de 2020, sessão 1429. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1428 deste plenário de 10 de dezembro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Vamos aos julgamentos de processo. Passamos ao processo 137-340, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos. Passamos ao nosso relatório, trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelos senhores ministros Martins Filhos Cavalcante, recém, e Elson Lima da Silva, diretor-presidente, contabilista do Instituto de Administração Penitenciária do Estado, lá que vem, respectivamente à época, em face do acordo número 11.466-2019, que considerou irregulares as contas do exercício 2016, do referido Instituto, Direito, bem como os condenou ao pagamento das multas de R$ 14.280,00 e R$ 7.140,00, respectivamente, com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893. Os recorrentes apresentaram defesa, a instrução do feito coube à terceira IGCE, que opinou pelo provimento parcial do recurso, emitido os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio, seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, as folhas 135, barra 139. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, dobre relator. Uma palavra, sua excelência, seu procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Ao julgar a prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, a Penha, referente ao exercício de 2016, este tribunal condenou o diretor-presidente, o senhor Martín Filos Calvalcante Récio, e o contador, o senhor Elson Lima da Silva, a pagarem multas nos valores de R$ 14.280,00 para o diretor-presidente e R$ 7.140,00 para o contador, em razão das seguintes irregularidades. Empenhos emitidos posteriormente à efetiva realização das despesas. Dois, pagamento de despesas de exercícios anteriores, registrado como despesa do exercício corrente. Três, registro em um único processo de despesa de exercícios diferentes, distorcendo o regime contábil de competência. Quatro, realização de despesas sem empenho prévio de 2016, pagas em 2017 como despesas de exercícios anteriores. Cinco, ausência de controle interno na entidade. Inconformado com a decisão, os gestores protocolaram o presente recurso de reconsideração, alegando o seguinte, que o IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária, não tem autonomia financeira, é totalmente dependente do Tesouro Estadual. E que o IAPEN, no exercício de 2016, que é a prestação de contas que foi julgada, apresentou proposta orçamentária ao governo do Estado, no valor de R$ 66.908.983,15, e essa proposta está às folhas 53 barra 62 dos autos. Só que, essa proposta foi cortada pelo Estado, porque a Secretaria de Planejamento, ao fazer a consolidação das propostas orçamentares, contemplou o IAPEN, no quadro de detalhamento de despesas da Lei Orçamentária Anual de 2016, com apenas R$ 27.120.000.000. E, nisso, esses quadros estão às folhas 63 barra 70 dos autos. Os gestores alegam ainda que o IAPEN não poderia deixar de alimentar a população carcerária. Os recursos que foram disponibilizados ao IAPEN eram insuficientes para fazer os empenhos de pagamento dessas despesas referentes à alimentação. que o IAPEN enviou dezenas de ofícios à Secretaria da Fazenda, solicitando, mês a mês, a liberação dos recursos correspondentes para fazer face a essas despesas de alimentação. Inclusive, informando, cada mês, o montante que se avolumava das despesas com alimentação que não estavam empenhadas e que não foram pagas, mas que foram realizadas. Ele não interrompeu o fornecimento de alimentação, porque a população carcerária não pode ficar sem alimentação. A prova disso está às folhas 71 barra 119. Inclusive, a folha 117 tem um ofício do secretário da Fazenda devolvendo 51 ofícios do IAPEN que não foram atendidos, que requeriam dotação orçamentária e financeira, mas não foram atendidos. A análise técnica deste tribunal propôs o provimento parcial do presente recurso por dois motivos. Primeiro, para excluir a questão dos empenhos emitidos posteriormente à realização das despesas, porque esse item foi considerado apenas como ressalva no acórdão recorrido. E também pediu que se reformasse o item 4, que é a realização de despesas sem empenho prévio, aquelas de 2016 que foram empenhadas em 2017 como despesas de exercícios anteriores, para consignar que o valor dessas despesas foram de R$ 6.561.329,42, e para dizer que essa conduta viola as normas do artigo 60 da lei 4.320 barra 64, bem como o item 6 da orientação da Controladoria Geral do Estado, número 004, de 2011. Este Ministério Público de Contas, analisando o feito, observa o seguinte. De fato, o IAPEN não tem autonomia financeira, é totalmente dependente do Estado, ele não arrecada receita, ele só recebe dotação orçamentária do Estado. Então, resta saber se o gestor se omitiu de alguma providência que era de obrigação dele para que essa situação viesse a ocorrer. Ele pediu o orçamento adequado, pediu R$ 66 milhões, o Estado contemplou o IAPEN com R$ 27 milhões. A cada mês, ele disse que não dava para pagar as despesas com seus ofícios, dizia o montante que não dava para pagar, que foi se avolumando mês a mês, até chegar a essa quantia de R$ 6 milhões, que foi passada para o exercício seguinte, porque não tinha recurso para pagar. E tomou outra providência, por conta e risco dele. Não interrompeu o fornecimento de alimentação, porque a população carcerária não poderia ficar sem alimento. É dever do Estado cuidar da população carcerária. Estão lá pagando a pena, mas ele não pode ficar sem alimento. Então, ele não nega os fatos. Os fatos pelos quais houve a condenação, ele não nega os fatos. Ele apenas justifica que não pôde fazer outra coisa. Pediu antes, na elaboração do orçamento, e pediu mês a mês ao requerer as despesas. Nós também observamos que todas as despesas que não foram empenhadas no exercício e foi passada para o outro, não se referem a outra coisa, a não ser a alimentação. Não existe despesa de combustível, não existe despesa de material de consumo, é só com relação à alimentação da população carcerária. Então, com essas condições, o Ministério Público de Contas entende que, para os gestores do IAPEM, não restava outra conduta a ser adotada, senão essa que foi feita, inclusive com as cautelas, previamente e durante cada processo de pagamento. Agora, tudo que foi feito é irregular. E isso gera uma série de problemas com relação à prestação de contas do IAPEM, à prestação de contas do governo, à fidedignidade dos balanços e orçamentos. E tem um culpado para isso. E o culpado para isso não é a administração do IAPEM, é o Estado, através das secretarias da Fazenda e de planejamento. Porque foi pedido o orçamento, foi dito que era para a alimentação, só para a alimentação daquele orçamento que foi pedido, era 14 milhões, ou era 16 milhões, se não me engano, naquela época. E o Estado não passou esse orçamento. Depois, na execução, mês a mês, foi dito que estavam sendo executadas as despesas e não tinham recursos para pagar. Então, estava com a ciência dos gestores do Estado que tinham a competência para poder contemplar o IAPEM com essas despesas. Essas despesas eram necessárias, imediatas, inexcusáveis. O Estado não podia dizer eu não vou passar orçamento e deixar de pagar a alimentação dos presos, porque eles não poderiam ficar sem alimentação. Com essas considerações, Excelências, o parecer ministerial é pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa dos gestores, e isso é causa supra-legal de exclusão da culpabilidade. Em razão disso, a opinião ministerial é pelo conhecimento e provimento do presente recurso e pela apuração em altos apartados da responsabilidade dos secretários da Fazenda que se omitiu de liberar para o IAPEM os recursos financeiros que eram solicitados e da CEPLAN que omitiu-se de dotar o IAPEM dos recursos orçamentários para fazer face a essas despesas de alimentação, contrato firmado, com valor já sabido, uma vez que essas despesas, como eu já disse, eram necessárias, imediatas e inexcusáveis. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Desculpa, desculpa um pouquinho aqui, mas já voltamos, estamos aqui, estava com um problemazinho de som, estava corrigindo aqui, já estamos. Obrigado, nobre procurador, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente, o meu voto é na mesma linha do parecer do Ministério Público de Contas, senhor presidente, então vamos ao voto. O recurso é próprio e tempestivo e tem amparo legal nos artigos 67, inciso 1 e 68, da Lei Complementar Estadual, número 38, 93, e artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. pergunto ao presidente se está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem, sim. Ok. O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, a PEN, é uma entidade totalmente dependente do Tesouro Estadual e, como tal, a realização de suas despesas deve obedecer ao regramento estabelecido na legislação de regência, especialmente, o que diz a Lei Federal número 4.320, de 64, compulsando os autos, constata-se que a proposta orçamentária do CAPEN para 2016, no valor de R$ 66.908.986,15, não foi considerada pela Secretaria de Estado de Planejamento, uma vez que o valor constante da Lei de Orçamento Anual foi de apenas R$ 27.120.000,00, quantia esta, muito aquém do proposto e necessário ao desempenho das funções da entidade diante da influência de recursos orçamentários e financeiros e do fato de que não poderia deixar de cumprir seu encargo legal de fornecer alimentação diária nutricional e sanitária àquela, à população carcerária sob sua responsabilidade, o IAPEN restou obrigado a realizar estas despesas sem observância do regramento pertinente. Porém, tal fato foi levado ao conhecimento da Secretaria Estadual da Fazenda conforme se observa através dos documentos constantes às folhas 71 barra 119 em que 51 ofícios a respeito do assunto foram encaminhados àquela secretaria e devolvidos ao IAPEN sem qualquer providência. Assim, diante de todo o exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da terceira IGCE de folha 30 barra 37 e 124 barra 131 aparecer do Ministério do Ministério Público de Contas de folha 135 barra 139 concluo votando primeiro pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e numérico pelo seu provimento parcial para excluir do acordo número 11.466 de 2019 a condenação dos recorrentes ao pagamento das multas aplicadas com base no artigo 88 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 por estar presente causas supra legal de exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversas por parte daqueles tendo em vista terem sido obrigados a realizar as despesas de alimentação da população carcerária com inobservância no regramento legal pertinente em razão da influência orçamentária e financeira imposta ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado Acre IAPEN e dois pela instauração de processo autônomo para apurar a conduta dos secretários de Estado de Planejamento e Fazenda da época para uma vez que formalmente demandados pelo gestor do IAPEN omitiram-se de dotar à entidade dos recursos orçamentários e financeiros suficientes ao desempenho de suas obrigações legais e necessárias imediatamente inescusáveis como o fornecimento de alimentação à população carcerária após a formalidade de estilo voto pelo arquivamento dos autos é assim senhor presidente senhoras e senhores conselheiros que votam obrigado novo conselheiro relator em votação conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência eu queria pedir vênia pedir vênia ao nobre procurador pedir vênia ao nobre relator mas esse encaminhamento de processo me deixa preocupado é a segunda vez que a gente entra nesta linha de decisão e ela é uma linha de decisão preocupante então vamos lá o gestor faz o seu orçamento dentro daquilo que ele acha que é possível o que quer mas ele tem que se ajustar aquilo que é possível tanto que ele pediu 66 milhões e só aprovaram 27 e no meu entender corretamente porque ele gastou 33 porque que ele pediu 66 e não fez o ajuste devido e era o último ano de mandato então e aqui eu ainda vou responsabilizar a fazenda porque não tem dinheiro e o planejamento porque não tem volume total para dar para ele e eu não tenho que me ajustar o que tem eu tenho que me ajustar o que eu quero não e por que que deixou a comida para pagar por que que não deixou o combustível ou por que que não deixou o papel ou por que que não deixou as despesas administrativas é porque a comida do preso toca no nosso coração ele teve outro dinheiro gastou pagou outras contas não pagou a comida por que que não pagou a comida a comida era o que ele tinha que ter pago primeiro e ele deixou de fora porque exatamente para servir de álibi a despesa e é o último ano de mandato artigo 42 não posso fazer despesa que eu não tenha financeiro artigo 359 c do código penal um a quatro anos de cadeia então não é o fato do gestor então se ele pediu não veio tinha que ter ido lá entregar o chapéu ou ter cortado a despesa porque se nós não decidirmos desta forma definitivamente nós encerramos a lei de responsabilidade fiscal definitivamente porque nós estamos em último ano de mandato o gestor não se ajustou na despesa ele deixou de pagar a comida quando esta deveria ser a prioridade ele recebeu 27 milhões deixou seis exatamente da comida porque que ele não começou pagando pela comida e deixou de fora o papel então assim acho temeroso nós irmos por essa linha porque os recursos são finitos e a discussão é prévia e ninguém é obrigado a sentar na cadeira principalmente quando ele acha que não vai resolver o problema e eu até acho que o secretário de fazenda e o secretário de planejamento tem que ser semideus para atender todos os pedidos que vão chegar a ele e nós não analisamos sequer se os 66 milhões que foram pedidos se era justo e era correto nós já estamos dizendo que ele pediu 66 e não recebeu ele está certo não, não está então nessa linha e aqui tanto é que nós só aplicamos multa em função disso não pedimos nenhuma devolução nenhuma definição mas ficou marcado mas não mandamos sequer para o Ministério Público e devia ter sido enviado ao Ministério Público para a proposição da pena do artigo 359C do Código Penal então com essa preocupação eu queria então pedir vênia dividir do nobre relator e votar pelo acatamento do recurso e pela negativa de provimento é como voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente inclusive eu estava conversando com o senhor e o conselheiro Malheiros sobre algumas aberturas na lei de responsabilidade fiscal mas sempre é no sentido de olhar a minha visão nunca é de liberar mas sempre de olhar não só para o resultado primário que é o objetivo maior da lei de responsabilidade fiscal é ter o equilíbrio com o resultado primário positivo se possível ou se tem dívida que seja um resultado primário nominal e somente nos casos de respeito aos preceitos constitucionais de contribuir com os menos favorecidos é que e tem dispositivo nessa lei mas não tem dispositivo sobre essa situação que o que aí eu também peço vênia e quero acompanhar aqui a visão do conselheiro Malheiros porque isso é uma abertura muito muito ampla né você deixa as despesas que são prioritárias que são realmente para atender uma uma situação bem atípica né que foi nesses últimos tempos a evolução dessa população carcerária então é alimento não pode ser um um fator de exclusão então eu quero aqui parabenizar o olhado do conselheiro Malheiros que é nessa linha que eu vejo que a gente tem que seguir esse é um preceito de responsabilidade fiscal bem bem significativo bem importante de você saber o que que é prioritário né na gestão pública então eu quero aqui é é que vene a visão e olhar do do ministério público e do nosso conselheiro relator e seguir esta visão do conselheiro Malheiros obrigado no conselheiro Polanco conselheira do Cineia Benício acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiros se permite conselheira Nalu Maria eu também acompanho o voto do conselheiro Malheiros e eu eu fico pensando que que aí nesse caso a gente vai ter que fazer pra todos né porque tem eu vou esperar é voto com o voto do conselheiro Malheiros conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do conselheiro Malheiros pela negativa de provimento aprovado por maioria no voto do entendimento do conselheiro Antônio Malheiros vencido conselheiro relator passamos ao processo 138 960 continua como relator a sua excelência conselheiro Valmir Ribeiro então passa a palavra obrigado senhor presidente este processo eu vou retirar de pauta senhor presidente retirado de pauta o processo passamos ao processo 130 017 que tem que relatou a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiros obrigado excelência excelência eu poderia retirar de pauta esses dois processos tendo em vista que na digitalização os gestores não conseguiram fazer o acompanhamento é o processo 3 da pauta e o 4 não é isso é isso conselheiro Valmir 3 3 e 4 sim excelência retirados o processo 3 e 4 passamos ao processo 133 que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Palonco que eu passo a palavra obrigado senhor presidente nosso procurador João Envido conselheira Nalu conselheira do Cimeia Maria de Jesus nosso conselheiro Valmir Ribeiro nosso conselheiro Antônio Malheiros nossa amiga Érica bom dia a todos esse é um processo que trata de uma representação interposta pela Tex New Eireli em face de supostas irregularidades do pregão presencial SRP número 450 barra 2016 a representação está nas folhas 02 a 10 diligência de solicitação de documento as folhas 16 encaminhamento de documento as folhas 17 a 152 relatório técnico as folhas 154 a 158 e o parecer ministerial folha 163 a 165 é o relatório senhor presidente obrigado novo conselheiro relator com a palavra sua excelência o nosso procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de uma representação feita pela empresa Tec News Eirelli vencedora do lote 2 do pregão eletrônico sistema de registro de preço número 23 barra 2019 realizada pela secretaria de estado de planejamento em desfavor da habilitação da empresa que ganhou o lote 1 e a representante alega que a representada não comprovou capacidade técnica exigida pelo edital ou seja quantidade de postos de trabalho nos três anos anteriores a licitação a análise técnica deste tribunal afirmou que a habilitação está correta pois a comprovação é ao longo dos três últimos anos e não a cada ano esta é a inteligência do artigo 10 inciso 3 combinado com o parágrafo primeiro do decreto número 4.735 de 2016 com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento da representação para no mérito considerar improcedente este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores suceleiros obrigado nosso procurador uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente como já bem relatou o nobre procurador a área técnica tomou o mesmo entendimento do ministério público então o seu parecer eu acompanho o recebimento e conhecimento e no mérito pela sua improcedência logo em seguida pela notificação da representante da Tecnews Eirene para conhecimento da presente decisão pela notificação da representada senhora Maria Alice de Araújo ex-gestora da Secretaria de Planejamento CEPLAG para conhecimento da presente decisão em seguida pelo arquivamento dos presentes altos até o nosso voto senhor presidente Obrigado nobre conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro Pois não presidente o microfone está desligando automaticamente acompanho o voto do nobre conselheiro relator senhor presidente Obrigado conselheiro conselheiro Valmir Ribeiro desculpa conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto Conselheira Conselheira do Cine Benício Conselheira Nalu Maria Conselheira Maria de Jesus Conselheira Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator temos o processo agora 138 736 trata-se de relatório de atividades referente ao terceiro trimestre de 2020 do Tribunal de Contas do Estado Acre aqui eu peço ao nosso corregidor conselheiro Antônio Malheiro para que presida a sessão já que eu e o nosso vice-presidente estamos suspeitos nesta votação passo ao conselheiro corregidor para que conduza a sessão nosso conselheiro Malheiro por gentileza ligue o Muro Confrone conselheiro Antônio Malheiro em pauta então o processo 138 736 e com a palavra o novo relator conselheiro Antônio o conselheiro Ronald Polanca que eu passo a palavra conselheiro o microfone está desligado desculpe trata-se do relatório de atividade desta corte contra relativo ao terceiro trimestre 2020 contendo informações pormenorizadas acerca das realizações efetivadas por cada setor competente da estrutura deste tribunal na medida de suas respectivas competências legais e institucionais tudo em conformidade com a exigência contida no artigo 61 parágrafo 4º da Constituição Estadual de 1989 o período em exame teve como gestores os excelentes senhores conselheiros Antônio Cristóvão Correio de Messias e Valmir Gomes Ribeiro respectivamente presidente e vice-presidente pronunciamento ministerial as folhas 86 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente trata-se relatório de atividade deste tribunal atinente ao terceiro trimestre de 2020 foi elaborado em atendimento às determinações do cap do artigo 107 da lei orgânica local e do inciso 37 do artigo 13 do regimento interno encontra-se instruído com os documentos de estilo com essas considerações o parecer ministerial é pelo encaminhamento da matéria Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos da previsão incerta no parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre relator senhor presidente o entendimento é o mesmo do parecer ministerial encaminhar pela remessa de cópia do relatório de atividade do Tribunal de Contas a Augusta Casa Legislativa e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto em votação o conselheiro Valmir Ribeiro não vota conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência e assim decidir sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator retornamos então a palavra ao nosso presidente Antônio Cristóvão para a condução dos trabalhos obrigado nobre conselheiro Antônio Malheiro vamos dar continuidade a pauta vamos ao processo 138 028 continuou como relator a sua excelência conselheiro Ronaldo Polonco que eu passo a palavra obrigado senhor presidente tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo 11.870 barra 2020 plenário exalada nos autos do processo eletrônico 128.600 que é a prestação de contas da Câmara Municipal de Brasé referente ao exercício 2017 que condenou o senhor Rogério Pontes de Souza ao pagamento de multa no valor de 14.280 em razão do descumprimento do artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e parágrafo segundo a lei 8.666 barra 93 considerando dispêndios de recursos públicos no montante de 164.300 370 reais e 74 centavos sem o devido procedimento licitatório ou justificativa de dispensa ou inelegibilidade a análise técnica que as folhas 10 a 14 concluiu pelo conhecimento do presente de recursos e no mérito pela improcedência das alegações o parecer ministerial a folha 19 a 21 é o relatório senhor presidente obrigado nobre brasileiro relator com a palavra seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o senhor Rogério Ponte de Souza presidente da Câmara Municipal de Brasileira foi multado por este tribunal em 14.280 pela realização de despesas sem licitação dispensa ou inexigibilidade no exercício de 2017 por ocasião do presente recurso o gestor alega que fez todas as licitações que eram devidas no exercício de 2017 mas por falta de conhecimento e ausência de pessoal qualificado para manejar o sistema de licitações e contrato deste tribunal essas licitações não foram inseridas no portal do LICOM a análise técnica considerando essas afirmações do gestor solicitou que ele encaminhasse os documentos para inserção e a notícia que veio é que apenas dois servidores estavam envolvidos com isso e esses dois servidores estavam em isolamento com sintomas de covid-19 então foi frustrada a solicitação o grupo de trabalho do LICOM fez uma nova consulta no portal no dia 26 de outubro de 2020 e naquela data verificou que nada tinha sido inserido o ministério público de contas observa que apesar de não ter inserido as informações do LICOM o gestor poderia ter comprovado que realmente fez essas licitações no exercício de 2017 poderia ter acostado a publicação no diário oficial do estado ou encaminhado a cópia dos procedimentos administrativos não fez com isso não provou o que alegou com essas considerações o parecer ministerial pelo conhecimento do pedido mas no mérito para negar de provimento esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores procurador uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o nosso voto tem o mesmo entendimento da área técnica no mérito pela improcedência é claro pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo senhor Rogério Contes de Souza no mérito pela improcedência do pedido mantendo em tópico na totalidade aqui os termos do artigo do acordo 11.870 barra 2020 plenário pela notificação do recorrente do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento do nosso entendimento senhor presidente Obrigado o nome conselheiro relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Siné Benício com o relator senhora conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator com o excelência aprovado por unanimidade do sermo do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 136 416 conselheiro Ronaldo Polano tratam os autos da apuração da responsabilidade do processo de licitação do dia 5 de 2019 pregão presencial realizado pela Assembleia Legislativa cujo critério de julgamento ocorreu por lote solicitado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da Afro relatório de análise técnica as folhas 77 a 84 e relatório conclusivo de análise técnica as folhas 106 a 109 os responsáveis senhor Nicolau Cândido da Silva Jun presidente da Assembleia Legislativa e o Hélito Barbosa pessoa pregoeiro da Assembleia foram citados a folha 88 e 89 respectivamente e apresentaram defesa o parecer ministerial a folha 114 é o nosso relatório senhor presidente obrigado dobro conselheiro relator com a palavra seu excelente procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiros esta corte de contas através dos acordos 9.471 de 2016 e 10.284 de 2017 firmou entendimento também já consolidado na súmula 247 do Tribunal de Contas da União que o julgamento das licitações deve ser por item e não por lote a não ser que se comprove por justificativa prévia que o julgamento por lote é mais vantajoso para a administração no caso o senhor Nicolau Cândido da Silva presidente da Assembleia Legislativa do Estado e o senhor Elton Barbosa Pessoa pregoeiro realizaram o pregão presencial sistema de registro de preços número 5 barra 2019 cujo critério de julgamento era por lote contrariando essa orientação que acaba de ser anunciada na análise do feito observou-se que esse procedimento foi anulado posteriormente com essas considerações o parecer ministerial é pelo arquivamento dos presentes altos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado o novo procurador com a palavra sua excelência relator para o seu voto senhor presidente como bem relatou o novo procurador foi anulado o processo e então o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial pelo arquivamento dos altos é o voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acertou-lhe o voto senhor presidente muito obrigado desculpa estava desligado conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto do novo relator excelência conselheira do Sinéa Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente com a senhora Maria de Jesus acompanhe o voto excelência aprovado por unanimidade do centro do voto conselheiro relator passamos ao processo 138 217 tem como relator agora a sua excelência conselheira do Sinéa Benício aqui eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor João Isidro senhoras conselheiras senhores conselheiros doutora Érica trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor João Luciano da Costa para reformar o acordo nº 2.506 da segunda câmara de 24 de junho de 2020 e foi proferido nos autos do processo autônomo 135-395 instaurado para apurar sua responsabilidade pela ausência de cadastro de contrato no Lincoln e foi determinada aplicação de multa recorrente pela constatação de descumprimento da resolução 97-2015 a relatoria do processo que multou o recorrente como é o lustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro e a multa foi em 3.570 e resignado com a decisão ele manejou o recorrente tempestivamente o presente recurso que se verifica pelo protocolo a constata a folha 2 dos autos e certidão de folha 11 posto nas razões recursais a reconsideração do ligado afirmando que houve e viu sim das informações relativas ao contrato número 01-2019 ao sistema Lincoln ainda que há deste tempo sustentou a ausência de dano horário uma vez que o serviço foi prestado e inteiramente pago pelo que entende cabível a reforma do acordo para arquivar o processo autônomo instaurado excluindo por conseguinte a multa imposta folhês de 2 a 7 a DARFO se manifestou pela segunda inspetoria pelo desprovimento e o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça às folhas 21-22 do relatório excelente Obrigado nova conselheira uma palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu o recorrente senhor João Luciano da Costa presidente da Câmara de Marechal Talmaturgo no exercício 2019 foi multado por esta corte em 3.570 reais por não ter cadastrado no sistema de licitações e contratos desta corte o contrato número 1-2019 em suas alegações por ocasião deste recurso ele alega ausência de dólar ou má-fé ou de prejuízo a horário público e que o contrato assinado em 4 de fevereiro de 2019 foi cadastrado no sistema licor em 24 de setembro de 2019 ou seja 19 meses após a sua assinatura o Ministério Público de Contas verifica que a multa aplicada por este tribunal não depende do elemento volitivo do agente de culpa ou de dólar na verdade basta a mera conduta estes são elementos que se averigua na esfera judicial no caso de ações cíveis ou criminais com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo mas no mérito para negar-lhe provimento este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado Bob Procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Voto é o mesmo excelência posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor João Luciano da Costa e no mérito nego ele provimento mantendo o acordo do ano de 2.506 e 2020 segundo a Câmara pelos seus próprios fundamentos e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Em votação conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu acompanho o voto muito obrigado conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria ô Dulce só uma dúvida esse é aquele que ah é é o Dulicô né é oi estão ouvindo sim estamos ouvindo esse é o Dulicô né é ah tá tá bom acompanho o voto da conselheira relatora obrigado conselheira Maria de Jesus relatores aprovado por unanimidade o senhor do voto conselheira relatora passamos ao processo 137 672 que continua como relatora sua excelência conselheira do Sine Benício obrigada excelência trata-se os autos de inspeção solicitado pela DAPO para verificação do cumprimento da lei 13.979 de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 pela prefeitura municipal de Manoel Urbano também foram autuadas inspeções de idêntico objeto para todos os municípios do estado do Acre em relatório de procedimento de investigação preliminar a DAPO por meio da segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pela citação do gestor em razão de terem sido verificados em consulta portal da transparência da unidade que a atualização não é imediata e não é possível identificar todas as licitações até de registro de preços e contratos em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 23 de julho de 2020 por meio do diário eletrônico de contas 1384 o responsável foi citado para oferecer defesa ou documentos hábeis ao esclarecimento da falha apontada tendo apresentado a petição de folhas 22-23 na qual informou que estavam sendo adotadas as providências necessárias objetivando sanar as inconsistências apontadas pela área técnica em relato a conclusiva a DAF pela segunda IGCS manifestou pelo arquivamento dos autos tendo em vista que em nova consulta constatou que dos quesitos aplicados a unidade levou de 70% para 90% a divulgação das informações necessárias o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por sua vice-procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se manifestou nestes autos é o relatório excelente a palavra sua excelência do procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da verificação da transparência com relação às despesas realizadas para o enfrentamento da pandemia objeto do Covid-19 objeto da lei número 13.979 barra 2020 e do ato normativo deste tribunal número 1 barra 2020 e também da recomendação do Conselho Nacional dos Procuradores dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil a análise inicial verificou que a Prefeitura de Manoel Urbano cumpriu 70% das recomendações após a citação o gestor fez novas adequações e o relatório complementar noticia que esse percentual foi elevado para 90% faltando apenas a atualização imediata do portal com essas considerações o parecer ministerial e também considerando a jurisprudência dessa corte é pela notificação do gestor para que observe o pleno cumprimento das normas nas próximas edições da matéria este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo livre com a palavra excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente é nesse mesmo sentido principalmente em razão de ter sido constatado o cumprimento em parte da lei complementar número 101 barra 2000 da lei 13.979 de 2020 voto pela determinação da Prefeitura de Manoel Urbano por seu prefeito municipal que proceda a atualização do seu portal da transparência incluindo as informações previstas nos termos da lei número 13.979 de 2020 no prazo 30 dias sobre pena de responsabilidade devendo comunicar esta corte acerca das providências adotadas comunicação do apurado nesta inspeção à Câmara de Manoel Urbano considerando previsto os artigos 23 parágrafos 1º e 61 da Constituição do Estado do Acre envio pelo acordo da APO para acompanhamento e após a sua formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente Maria de Jesus relatores aprovado por unanimidade dos termos voto a conselheira relatora passamos ao processo 138 718 que tem como relatora agora sua excelência conselheira Nalu Maria que é um passa-palavra senhor presidente eu retiro esse processo retirado de pauta o processo passamos ao processo 137 689 que continua com a relatora sua excelência conselheira Nalu Maria que é um passar-palavra Obrigada senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo como também ao nosso procurador-chefe as conselheiros conselheiros Érica a todos que estão nos ouvindo trata-se o presente alto do processo de inspeção estará instaurado a partir da comunicação interna 335 2020 emitida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da FUDES Tribunal de Contas para abertura de procedimento administrativo para apurar denúncia de esquema de propina no DERACRE para favorecer fornecedores envolvendo a ex-diretora administrativa daquela entidade senhora Lana Vaz conforme notícias vinculadas no sítio jornalístico a ser jornal visto as folhas 710 Houve toda uma instrução da nossa terceira IGCE atendendo a solicitação da área técnica que o gestor foi citado e o Ministério Público de Contas por meio de São Luís procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se as folhas 58 a 61 é o relatório senhor presidente a sua excelência por favor para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu este processo teve origem em razão de denúncia veiculada na imprensa local de que a senhora Lana Vaz ex-diretora administrativa do DERAC participava de um esquema de propina para fornecedor serve para favorecer fornecedores daquele órgão a análise noticia que a origem abriu sindicância a sindicância número 625 de 2020 mesmo antes da veiculação da notícia na imprensa local e que essa sindicância por ocasião da instrução do processo estava em fase de apuração até o momento não há indício até o momento do parecer da área técnica em Canos Altos não havia indício de nenhum dano ao horário apenas de conduta faltosa da ex-diretora por infração ético-disciplinar que já estava sendo apurada na origem em razão disso parecer ministerial no sentido de que não resta competência a ex-tribunal de contas para apreciar por ocasião desse julgamento desse processo uma vez que conforme jurisprudência do tribunal de contas da União a jurisdição de contas não abrange a conduta funcional faltosa apenas atos de gestão com essas considerações isso foi cristalizado no acordo do TCU número 7.796 de 2014 da segunda câmara cujo relator foi o ministro Marcos Benquerer e foi julgado no dia 2 de dezembro de 2014 com essas considerações do parecer ministerial da labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo arquivamento do processo Obrigado nosso procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente trato os presentes autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna 335 2020 emitida pela diretoria de auditoria financeira orçamentária da FD Tribunal de Contas que atendendo a solicitação da conselheira relatora por meio da CI 17 de 2020 para abertura de procedimento administrativo para apurar denúncia de esquema de propina no DERAC para favorecer fornecedores envolvendo a ex-diretora administrativa daquela entidade senhora Lana Vaz conforme noticia veículo no sítio jornalístico a ser jornal visto as folhas 710 portanto considerando conforme era técnico não restou configurada em princípio dano ao erário considerando que o gestor tomou a iniciativa mesmo antes da veiculação da notícia da existência por esquema de propina pela ex-diretora administrativa senhora Lana Vaz abrindo procedimento de processo administrativo para apurar os fatos ante o exposto determina ao diretor presidente do DERAC que caso na instrução do referido procedimento administrativo se apure a existência de dano ao erário deve ser instaurada tomada de contas especial sob pena de responsabilidade solidária com fundamento no artigo 44 capítulo da lei complementar estadual na forma prescrita pelo artigo 117 do regimento interno desse tribunal da ciência ao senhor Petrônio aparecido Chaves Antônio do resultado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação do conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto senhor presidente conselheira do Cineia Benício com a relator excelência conselheira Maria de Jesus com a relator excelência aprovado pela unanimidade o voto a conselheira relatora passamos ao processo 138 216 continua como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente trato presente processo do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 2669 de 2020 da primeira câmara com relação ele na verdade o gestor o senhor José Altanizio Taumaturgo ele pede para retirar a multa porque no caso ele encaminhou depois dos cinco dias que a gente tem naquela ata unificada foi feita a instrução e o ministério público de conta por meio de sua ilus procuradora doutorana Helena de Azevedo do Lima manifesta se as folhas 1819 é o relatório senhor presidente obrigado nova excelência procuradora para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu o senhor José Altanizio Taumaturgo Sá recorrente ele foi multado através do acórdão número 2669 de 2020 da primeira câmara deste tribunal em 3.570 reais por ter enviado com atraso os dados a que se refere a resolução 87 barra 2013 deste tribunal atinentes ao sexto bimestre de 2019 o prazo do sexto bimestre era até 30 de janeiro de 2019 e ele encaminhou no dia 20 de fevereiro de 2019 então em suas alegações o gestor alega que os dados foram publicados a tempo e em razão de problemas com a internet e com a rede interna da prefeitura não foram encaminhados a este tribunal não foram encaminhados a tempo a análise técnica verifica que o gestor fez referência a contrato da resolução 87 no prazo correto a este tribunal e na verdade o motivo deste da condenação foi o descumprimento da resolução 87 como já anunciei encaminhamento dos dados financeiros contados orçamentários da origem atinentes ao sexto trimestre de 2019 e com isso sugere a negativa de provimento do presente recurso o ministério público de contas verifica que o atraso de 20 dias no encaminhamento das informações é superior aos cinco dias tolerados em razão da ata de unificação das decisões das câmaras deste tribunal publicada no diário eletrônico número 794 de 20 de fevereiro de 2018 e que os problemas de internet alegados além de não comprovados eles não justificariam o atraso de 20 dias porque não se tem um problema de internet de 20 dias corridos seguidos pelo menos ele não justificou isso a não ser que caísse um recupamento lá e assim por diante mas nada disso foi provado com essas considerações o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpro e informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito na verdade é o que falou o mérito é o que falou o nosso procurador não houve comprovação mas está abaixo daquele para os 14 mil então continua no caso a multa de 3.570 então o voto é conhecer o presente recurso para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se a decisão proferida no acordo 2.669 de 2020 a primeira câmara TCA notificar o senhor José Altanista Dalmatou Roussá prefeito do município de Manoel Urbano sobre o apurado dessa decisão encaminhar a cópia dessa a câmara municipal de Manoel Urbano e após as formalidades tido pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente obrigado nobre conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com a relatora excelência conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência aprovado por unanimidade os termos do voto conselheira relatora passamos processo 132 358 tem como relatora sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros procurador doutora Érica o meu bom dia a todos trata-se da auditoria operacional em unidades de conservação estaduais do Acre decorrente do acordo de cooperação técnica firmado entre o tribunal de contas do estado do Acre e o tribunal de contas da União para a realização de auditoria coordenada em unidades de conservação brasileira abrangendo o período de 2014 a 2018 a gestão das unidades de conservação no estado do Acre está regulamentada pela lei número 2095 de 17 de dezembro de 2008 que altera a lei número 1426 de 2001 estabelecendo responsabilidade a secretaria de estado de meio ambiente pela gestão do sistema estadual de áreas naturais protegidas do Acre que é o Instituto de Meio Ambiente do Acre pela vigilância ambiental das unidades de conservação estaduais a execução dos trabalhos deu-se com base nos padrões internacionais de auditoria operacional da Intossai através das normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores às ISSAIs e no plano de trabalho documento anexo ao acordo de cooperação técnica o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 4619 a 4621 dos autos em pronunciamento da lágrima do procurador Mário Sérgio Né de Oliveira é o relatório excelência Obrigado nosso conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se de auditoria operacional nas unidades de conservação do bioma amazônico coordenadas pelo Tribunal de Contas da União objetiva a avaliação das ações governamentais de implementação nas unidades estaduais de políticas de conservação da biodiversidade condições normativas institucionais e operacionais para o alcance dos objetivos para os quais foram criadas além das boas práticas de gestão foram catalogadas nove delimitações no estado sendo um parque na categoria proteção integral e oito unidades na categoria de conservação e uso sustentável cujo processo se iniciou com o advento da lei 1426 de 2001 compreendendo 8,80% de seu território ou patrimônio conforme o detalhamento de folhas 4.605 e 4.606 a gestão dessas unidades compete à Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA e a vigilância pertence ao Instituto do Meio Ambiente do Acre e Mac e os processos de regularização fundiária estão a cargo do Instituto de Terras do Acre e Terac nota-se que houve nos últimos anos uma priorização do uso sustentável do potencial florestal do estado abandonando-se décadas de opção preservacionista desta sua reconhecida maior riqueza consta que nem todas as unidades de conservação tiveram as condições necessárias à sua efetiva implementação e adequada gestão consoante demonstra os índices registrados às folhas 4.606 chama a atenção de um lado que parte desses territórios 44% apresentam alto grau de desenvolvimento na maioria de seus indicadores como é o caso do Parque Chandles e do Complexo de Floresta do Rio Gregório e de outro o baixo avanço no contexto geral principalmente no quesito de manejo de comunidades tradicionais ainda segundo a análise os aspectos de fiscalização recursos humanos e a alta dependência de recursos externos fragilizam a proteção da biodiversidade e o pretendido manejo das comunidades locais além disso demonstra-se que outros fatores têm comprometido a perspectiva de relevância ambiental social e econômica dessas áreas como 1. baixo índice de atuação dos conselhos gestores 2. omissão do investimento em conservação por parte dos concessionários 3. pendência de regularização fundiária e 4. impacto de atividades ilegais como caça predatória agropecuária queimadas de origem antrópica e outras acerca das boas práticas de gestão foram identificadas as seguintes 1. captação de recursos internacionais 2. criação de estruturas que permitam a integração das unidades de conservação 3. suporte para a realização de pesquisas e promoção do uso público 4. parceria com o ICMBio para monitoramento da biodiversidade no Parque Chandles e 5. bônus para os moradores que desenvolvem o manejo florestal comunitário a quinta inspetoria geral de controle externo deste tribunal diagnosticou o seguinte 1. nos últimos cinco anos o governo estadual tem adotado parcialmente medidas para que as unidades de conservação sejam geridas de modo efetivo e equitativo 2. a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem implementado de forma parcial critérios de priorização para ampliar a gestão e a tomada de decisões quanto à alocação e distribuição de recursos e pessoal entre as unidades de conservação 3. a política das unidades de conservação apresenta um desalinhamento com a política de turismo e 4. não há sistemas de mensuração de desempenho para as políticas da unidade de conservação infere-se em conclusão que a estratégia tem como fundamento a proteção da fauna da flora dos recursos minerais e hídricos bem como a melhoria da qualidade de vida das populações e a geração de emprego e renda contudo o apurado aponta o baixo aproveitamento do potencial dessas regiões e risco para a biodiversidade dos biomas além de conflitos pela posse e uso da terra atividades ilegais e dificuldades de fiscalização a não ser conforme antes frisado no caso do parque chambles talvez pelas atividades econômicas ali desenvolvidas ante o exposto concordamos com todos os encaminhamentos propostos pela instrução para a continuidade do feito em sua fase de monitoramento e sugerimos a cientificação do tribunal de contas da união a respeito e ainda o aprofundamento da avaliação sobre o parque chambles e florestas do Rio Gregório com vistas a identificação e pormenorização das atividades econômicas lá desenvolvidas processos de concessões titulares efetivos ou não de eventuais contrapartidas aliás efetivação ou não de eventuais contrapartidas enriquecimento proporcionado às comunidades e ao Estado podendo se possível valendo de audiência nos locais e outros dados ou pesquisas este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Obrigada excelência e além de tudo que foi exposto pelo novo procurador eu acrescento ao meu voto que destaca a área técnica que apesar das dificuldades operacionais e logística para proceder às visitas a campo como por exemplo a sazonalidade de acesso meios de transporte tempo de deslocamento e custo foram inspecionadas em loco seis unidades de conservação sendo quatro florestas estaduais uma área de proteção ambiental e uma área de relevante interesse ecológico representando cerca de 67% das unidades de conservação estaduais destaca também o alcance de 100% das expostas dos gestores de todas as unidades de conservação estaduais ao questionário eletrônico encaminhado pelo tribunal o que permitiu obter um diagnóstico completo dessas áreas além da irrestrita cooperação do órgão e dos gestores na disponibilização de informações na logística para visitação das unidades inspecionada nas reuniões realizadas no decorrer da realização da auditoria e no painel de referência para a consolidação dos achados às questões de auditoria previamente estabelecidas então diante de tudo que foi exposto e considerando os dispositivos legais contidos na lei complementar número 38 de 27 de dezembro de 93 incisos 2 para 1º e 2º do artigo 74 do artigo 75 incisos 1 e 2 do artigo 76 e das normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores e sai da série 3.000 a 3.100 voto por determinar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre a SEMA que apresente ao Tribunal de Contas do Estado do Acre no prazo de 60 dias da notificação desta decisão um plano de ação que contempla as determinações e as recomendações a seguir porque estão todas aqui listadas mas são as determinações e recomendações feitas pela área técnica validadas também pelo Ministério Público com as quais concordamos e fazemos constar todas elas no nosso voto tá ruim dois dar conhecimento da situação encontrada na presente auditoria ao governador do Estado à procuradora-chefe do Ministério Público Estadual ao Conselho Estadual de Meio Ambiente ao Conselho Estadual Fora Estal e após a sua mandada de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente em homenagem à nobre conselheira relatora eu voto com a relatora porque no fundo eu ouvi pouco do voto eu voto com a conselheira relatora senhor presidente conselheira conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhoras e senhores conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto senhor presidente conselheira Dulcinea Benício com a relatora excelente conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade dos termos vota conselheira relatora voltamos ao processo senhor presidente com a anuência dos demais conselheiros e da relatora eu queria sugerir também que fosse encaminhado cópia desse estudo a procuradoria do meio ambiente do ministério público que trata desse assunto inclusive faz reuniões periódicas com as demais entidades que foram mencionadas aí no relatório no voto obrigado excelência eu pedi encaminhamento ao ministério público assim a procuradora geral obrigado obrigado novo procurador aprovado por unanimidade não sei se não vota conselheira eu não estou ouvindo nada vamos dar continuidade então aqui com a presença do nosso conselheiro José Eugênio de Léon Braga nosso Macapá dando um abraço a todos os senhores que estão aqui no gabinete aqui estão mandando um abraço para ele também nosso conselheiro um abraço um abraço também para o nosso amigo Macapá vamos dar continuidade então passamos a votação já foi do processo da conselheira Maria de Jesus vamos retornar o processo agora é o 137 328 é o 15 da pauta que continua como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui é um passa-palavra obrigada senhor presidente continuo agora com o processo que trata de recurso de reconsideração interposto pela senhora Silvia Luciane Basper diretora presidente da fundação tecnologia do Acre por meio de suas advogadas contra a decisão contida no acordo número 11.340 de 2019 deste plenário exarada nos autos do processo número 124.304 tratava da prestação de contas anual da fundação de tecnologia do Acre Funtac referente ao exercício 2016 o julgamento do feito ocorreu em 4 de julho de 2019 na sessão de número 1370 onde foi decidido por maioria nos termos do voto vencedor do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela regularidade da prestação de contas no período de gestão do senhor Habib Alexandre e irregularidade na gestão da senhora Silvia Luciane a senhora Silvia também foi condenada ao pagamento de multa de 14.280 reais pela irregularidade apontada e foi também encaminhado cópia da decisão ao Ministério Público uma vez que a conduta indica a possível prática de fato típico previsto nos artigos 359B e 359C do Código Penal a gestora foi notificada da decisão proferida no mencionado acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1210 como se verifica pela certidão de folha 1287 e insatisfeita com o teor do referido ao acordo protocolizou tempestivamente por meio de suas advogadas o presente recurso de reconsideração no recurso ela faz constar suas alegações e ao final requer o acolhimento das razões recursosais apresentadas e reforma da decisão anterior considerando sua defesa e absolvendo da infração administrativa imputada exigindo-se todos os seus efeitos legais a terceira inspetoria deste tribunal analisou os argumentos apresentados pela recorrente emitindo relatório técnico de folhas 30 para 39 e o Ministério Público pronunciou-se as folhas 44 a 48 por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório excelência Obrigado nova excelência procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente senhor presidente considerando que vossa excelência tinha suspendido a sessão por cinco minutos eu me ausentei da sala e não acompanhei o resultado do processo anterior nem esse relatório mas quanto ao relatório desse processo eu tenho conhecimento só queria saber o resultado do julgamento do processo anterior com gentileza conselheira é o voto da conselheira ou o resultado o resultado do julgamento o que foi proletado por unanimidade o voto da conselheira relatora obrigado senhor presidente em julgamento é o processo 137 328 137 328 obrigado senhor presidente a gestora do da Funtac senhora Silvia Luciane Basso manejou o presente recurso de reconsideração em razão do acordo 11.340 de 2019 que julgou sua prestação de contas de 2016 pela multada em 14.280 reais por ausência de inscrição em restos a pagar 2016 do valor de 212.098 reais e 20 centavos para pagamento da empresa Protege S.A. em decorrência do contrato número 6 de 2014 na verdade essa despesa foi empenhada mas não tinha recurso para pagamento e ela anulou a despesa alegando que não tinha esse recurso para ser reempenhada no exercício seguinte alega que não ingressou os recursos que estava esperando do Ministério da Saúde nas alegações do presente recurso ela alega o seguinte primeiro que inexiste definição concreta do que seja grave infração e que ela seguiu todas as normas do manual do sistema de análise da dívida pública operações de crédito e garantias da união estados e municípios sob responsabilidade do Tesouro Nacional ou seja o manual do SADPEM para o caso concreto uma vez que anulou o empenho ao invés de escrever em resta pagar sem ter recurso financeiro para efetuar o pagamento notícia ainda que o credor judicializou a ação de cobrança na segunda vara da fazenda pública da comarca de Rio Branco e que ela não praticou nenhum ilícito penal uma vez que a inscrição só é irregular quando não existir prévio empenho ou exceder os limites legais das dotações orçamentares e essas hipóteses não ocorreram existiu prévio empenho e tinha orçamento para isso o que não tinha era financeiro além disso ela disse que a obrigação de deixar recursos em caixa para a cobertura dos restos a pagar só é exigível no último ano de mandato e que 2016 era o fim da primeira metade da gestão estadual a análise técnica deste tribunal apreciando a matéria disse que o contrato no contrato não tem cláusulas prescrevendo ou vinculando o pagamento a recursos a serem repassados pelo ministério da saúde ao contrário a cláusula 6 diz que os recursos eram da fonte 200 de convênio o manual do SADPEN só permite anulação de empenho de despesa não liquidada e que no presente caso o serviço foi prestado antes mesmo da emissão do empenho que configura liquidação da despesa mas concordou a área técnica concordou que não há tipicidade penal portanto propõe que seja excluído o encaminhamento ao ministério público do estado em razão da possibilidade de cometimento desses ilícitos o ministério público de contas observa que a exemplo do que fez no processo inicial no processo recorrido que o problema ocorreu em um único empenho o que não caracteriza prática reiterada ou generalizada portanto deve-se relavar o fato no presente processo em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com essas considerações o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo mas no mérito e no mérito pelo seu provimento para o fim de considerar regular com ressalvas a prestação de contas da origem valendo como ressalva determinação para a correção cabível nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores Obrigado procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente o presente recurso de reconsideração foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade o caso em questão decorre do cancelamento da nota de empenho número aí o número aqui é bastante grande eu não vou ler e não inscrição em restos apagada a despesa correspondente ao valor de R$212.098,20 gerada pelo contrato número 6 de 2014 firmado entre a FUNTAQ e a empresa Transseguro Transporte de Valores e Vigilância Limitada referente a prestação de serviços de vigilância armada da fábrica de preservativos masculinos de Chapuri e o armazém da Cageac da análise da nota de empenho verifica-se que o valor destinava-se ao pagamento dos serviços relativos aos meses de maio junho julho agosto e setembro de 2016 todavia a emissão do referido documento ocorreu no dia 28 de setembro de 2016 o que demonstra que o empenho não foi prévio a realização da despesa como afirma a gestora em alguns pontos de sua defesa contrariando assim o artigo 60 da lei número 4.320 nesse sentido também não é cabível o argumento da recorrente de que cancelou o empenho com base na orientação constante no manual SADPEM pois este prevê as condições para anulação de empenho a qual poderá ocorrer somente quando a despesa ainda não passou do estágio de liquidação comparando a defesa apresentada nos atos da prestação de contas exercício 2016 e as alegações aqui expostas observa-se que a única informação adicional é a justificativa da gestora que os atos de cancelamento da nota de empenho decorreram do inadimplemento por parte do Ministério da Saúde relativo ao contrato de fornecimento de preservativos para aquele órgão ministerial ocorre que nenhum documento comprobatório foi juntado pela recorrente relativo ao contrato com o Ministério da Saúde e pouco consta no empenho que o recurso para pagamento do contrato firmado para a empresa advém da fonte de recursos de terceiros pelo contrário em que pese na cláusula sexta onde a descrição dos créditos orçamentários no contrato firmado entre a FUNTAG e a empresa protege constar a previsão que os recursos destinados ao cumprimento da despesa em questão serão provenientes de convênios fonte 200 recursos próprios do Estado fonte 100 e recursos próprios da administração indireta fonte 700 a fonte para pagamento constante na nota de empenho é recursos próprios da administração indireta fonte 700 assim não ficou demonstrado pela defendente a vinculação do não pagamento da empresa com o suposto inadimplemento do Ministério da Saúde o cancelamento de empenho em que se observa que os serviços foram executados a despesa havia passado do estágio da liquidação o que repercute no resultado do exercício do órgão não demonstrando a realidade pois o fato gerou uma dívida que não foi registrada porque em regra restos a pagar são classificados no passivo financeiro do balanço patrimonial e em técnico na dívida flutuante nessa esteira Machado Júnior e Reis ao comentário à lei 4.320 defende o seguinte abre aspas a percepção da integridade do patrimônio da entidade está delineada na legislação exatamente pelas simples razões de pertencer à sociedade cuja contribuição destina-se à sua constituição e a do lastro financeiro que garantirá o cumprimento das obrigações ademais em consulta ao processo judicial realizada no dia 8 de dezembro de 2020 constatou-se que ainda não houve o deslinde da causa pois o processo ainda não foi julgado por parte do poder judiciário diante de tal episódio a FUNTAG se revelou inadimplente vez que tendo que pagar o que já tinha sido objeto de liquidação cancelou o empenho validamente realizado vislumbra-se que a ação causará dano não somente a empresa contratada como também ao erário pois a empresa pleiteou o pagamento de juros isto é destacar que a justificativa constante do histórico da nota de anulação do empenho é de que o ato se deu em abre aspas virtude do encerramento do exercício e será reempenhado no exercício seguinte 2017 fecha aspas tal justificativa não é aceitável vez que os empenhos liquidados não devem ser anulados salvo nos casos de ter sido emitido de maneira errônea proveniente de algum lançamento indevido o princípio noteador das finanças públicas é o equilíbrio entre receita e despesa que deve ser acompanhado ao longo do exercício financeiro o que se verifica no presente caso é a não existência de planejamento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira e ao final do exercício diante da obrigação de efetuar o pagamento à empresa prestadora de serviço a gestora decidiu anular a nota de empenho como forma de ocultar o excesso de despesa visando o fechamento das contas do órgão dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal diante da situação apresentada constata-se uma sucessão de infringências a dispositivos legais primeiro a emissão da nota de empenho não foi prévia o que caracteriza descumprimento ao artigo 60 da lei 4.320 segundo as despesas pertenciam ao exercício das 16 e no caso do não pagamento dentro desse exercício deveriam ter sido inscritas em restos a pagar portanto ocorreu descumprimento aos artigos 35 inciso 2 36 e 36 da lei 4.320 terceiro anulação da nota de empenho sem justificativa plausível caracterizando apenas uma manobra contábil decorrente do desequilíbrio entre receita e despesa no que concerne ao item 3 do acordo recorrido não é cabível a alegação apresentada de que não praticou atos tipificados no artigo 359 do código final sobretudo porque o resto a pagar de fato existem 212.098 e 20 centavos e o saldo financeiro no final do exercício de 2016 no montante de 209 890 reais e 83 centavos não era suficiente para quitar o débito assim o não registro contábil de reconhecimento da dívida caracteriza desobediência legal o que de fato ocorreu foi uma burla a lei de responsabilidade fiscal através da ocultação da ausência de cobertura financeira frente a obrigação de inscrição da despesa em restos a pagar a fim de camuflar a dívida do órgão quanto a alegação de que não praticou o ato tipificado no artigo 359C do código penal acata-se os argumentos da defesa tendo em vista que o fato não ocorreu em último ano do mandato dos gestores estaduais assim em face de todo o exposto em que os atos praticados caracterizam grave infração a norma legal e considerando ainda o princípio da moralidade que rege a administração pública voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo e no mérito da reprovimento parcial no sentido de reformar o item 3 do acordo número 11.340 deste plenário para excluir da sua redação o artigo 359C do código penal e ainda evocar o princípio da autotutela para reformar o item 1 da referida decisão para incluir o período de responsabilização de cada gestor que passa a constar a seguinte redação do item 1 pela regularidade da prestação de contas anual da Fundação de Tecnologia do Acfuntac na gestão do senhor Abíbe Alexandre de Araújo no período de 1º de janeiro de 2016 a 11 de fevereiro de 2016 e pela irregularidade na gestão da senhora Silvia Luciane Basso no período de 12 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 2 pela notificação da senhora Silvia Luciane Basso e a diretora presidente da Fundação de Tecnologia do Acre e de suas advogadas senhoras Manira Braz da Gama e Joana de Souza Rocha para conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro na íntegra com a nobre relatora excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira do Cine Benício senhor presidente eu gostaria de perguntar a conselheira relatora esse processo original fui eu que fui a relatora não é isso? Foi e a decisão foi o voto vencedor do conselheiro Malheiro isso meu voto foi pela regularidade com ressalva com ressalva isso eu mantenho então esse voto nesse sentido eu conheço do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito eu lhe dou provimento para manter com regularidade com ressalva referida a prestação de contas senhor presidente eu quero rever meu voto eu vou acompanhar o entendimento da conselheira do Cine a conselheira do Cine conselheira Nalu Maria eu peço vista esse processo senhor presidente pedido vista pela conselheira Nalu Maria o processo passamos ao processo 137 984 que continua como relator a sua excelência a conselheira Maria de Jesus eu quero passar a palavra obrigada senhor presidente trata agora do processo do pedido de revisão interposto pelo senhor Francisco de Assis Fernanda Costa prefeito municipal de Santa Rosa do Purus por meio do seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 2323 2019 da primeira câmara prolatado nos autos do processo número 131 960 cujo objeto é apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEAC número 87 referente ao sexto trimestre de 2018 do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus o referido processo foi julgado na sessão de número 72 da primeira câmara do dia 10 de julho 2019 e que no acordo da primeira câmara desta corte decidiu a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora pela aplicação de multa Francisco de Assis Fernandes da Costa no valor de 3.570 reais e a notificação também do senhor Francisco Assis Fernandes da Costa para pagamento da multa fixada no prazo assinalado certificando de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança judicial e após assumar dado de estilo pelo arquivamento o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1168 de 26 de agosto de 2019 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão onde consta as suas alegações e ao final requer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa a segunda inspetoria examinou as peças enviadas e emitiu o relatório de folhas 12 a 15 e o Ministério Público manifestou-se as folhas 20 e 21 por meio de seu indústrio procurador chefe João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente a palavra seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito e gestor do fundo municipal de Santa Rosa do Curuz em desfavor do acordo 2323 de 2019 da primeira câmara desse tribunal que mutou o gestor em 3.570 pelo envio intempestivo dos dados a que se refere a resolução 87 barra 2013 atinentes ao fundo municipal de saúde e relativos ao sexto bimestre de 2018 nesta oportunidade o gestor alega problemas oriundos da gestão anterior mas a análise noticia que o gestor não disse que problemas eram esses e nem custou nenhuma prova mesmo transcorrido metade de sua gestão uma vez que o objeto do recurso é informações atinentes ao sexto bimestre de 2018 e a administração começou em janeiro de 2017 a análise noticia ainda que a Câmara Municipal de Santa Rosa enfrentando as mesmas dificuldades cumpriu os prazos o Ministério Público de Contas observa que o pedido de revisão não preenche os requisitos de admissibilidade do artigo 70 da lei orgânica deste tribunal combinada com o artigo 162 incisos 1 a 7 do regimento interno local com essas considerações o parecer ministerial é preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por não se enquadrar em uma das hipóteses legais do permissivo que acaba de ser dito e não sendo esse entendimento do plenário quanto ao mérito pelo não provimento da revisão este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado ao nobre conselho e ao nobre procurador com a palavra de excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente pelas alegações apresentadas não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor que embora pontua dificuldades enfrentadas no início da gestão limitou-se a alegar problemas técnicos operacionais de comunicação não apresentando qualquer comprovação que justifique o atraso do envio das informações demonstrando que não buscou resolver o problema enfrentado de imediato é importante destacar que em consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de conta desse PAC verificou-se que a Câmara Municipal de Santa Rosa do Cruz localizada no mesmo município e que enfrenta as mesmas dificuldades pela distância de 2017 até os dias atuais vem cumprindo com todos os prazos previstos na resolução TCA número 87 assim considerando que o pedido em caso não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado em face de que as alegações não justificam o envio tardio das informações ao SIPAC 61 dias de atraso e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por seu próprio tempestivo e no mérito negado e provimento mantendo sintoto a decisão proferida no acordo número 2323 2019 da primeira Câmara deste tribunal pela notificação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa Prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa do Porus bem como de seu procurador José Olineide Benigno Gomes para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a somada de estilo o arquivamento dos atos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro ponho o voto excelente conselheiro Ronaldo Polanco compõe o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com a relatora conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade do centro do voto conselheira relatora passamos ao processo 123-907 continua como relator da sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente trata o presente processo da tomada de contas de governo e de gestão da prefeitura do município de Porto Val exercício 2016 apresentada pelo senhor José Estevão Barbarí filho prefeito em atendimento ao que estabelece os artigos 61 incisos 2 e 9 da constituição estadual 71 letra A da lei complementar estadual número 38 e sexto inciso 1 e 2 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre os dados para elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidade da administração municipal em consonância com o plano de contas único instituído com base nas normas contadas aplicadas ao setor público o presente processo foi autuado como tomada de contas em virtude do envio dos dados ter ocorrido em 11 de abril de 2017 fora do prazo legal estabelecido contrariando determinação contida no artigo 23 parágrafo 1º da Constituição Estadual e artigo 2º parágrafo 2º inciso 1 da resolução TCA número 87 no tocante a integralidade da documentação encaminhada ao CIPAC constatou-se a ausência ou envio incompleto dos documentos a seguir elencados contrariando disposição do anexo 4 do manual de referência terceira edição parte integrante da resolução 87 aí a questão do estado os documentos que não foram enviados ou enviados incompleto no sentido de subsidiar as danadas foram apensados os processos 23.306 de 2016 auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Porto Paulo exercício 2016 o processo 23.328 que inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na LRF e o processo eletrônico 123.918 tomadas de contas de exercício e gestão do Fundo Municipal de Saúde de Porto Valde referente ao ano 2016 a DAFA através da segunda inspetoria efetuou análise que produziu os relatórios preliminar de folhas 35 a 113 e conclusivo de folhas 146 a 159 destacando os aspectos mais relevantes da ANAS em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas da Prefeitura senhor José Estevam Barbarí filho prefeito e a senhora Raimunda Luiz Melo da Rocha contadora devidamente citados apenas a contadora apresentou defesa após solicitação de direção de prazo o prefeito apesar da oportunidade não apresentou nenhuma justificativa permanecendo inerte a documentação apresentada como defesa de folhas 132 a 141 foi examinada e constatou-se que as justificativas não elidiram em sua totalidade as falhas e irregularidades inicialmente apontadas o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira as folhas 164 e 165 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas do prefeito de Porto Walter senhor José Estefano Barbari Filho referente ao exercício de 2016 reunindo seus aspectos de governo e de gestão contabilizada pela senhora Raimunda Luiz Melo da Rocha a segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal identificou as seguintes inconformidades nas contas de governo abertura de crédito adicional no valor de 1 milhão 325 mil 452 reais e 65 centavos sem a existência de recursos disponíveis para fazer face a essas despesas isso com infligência a lei 4.320 barra 64 artigo 43 e artigo 167 inciso 5 da constituição federal ausência de lançamento fiscalização e cobrança de valores referente ao IPTU o que contraria as determinações da lei complementar federal número 101 barra 2000 a lei de responsabilidade fiscal artigo 11 não comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte no montante de 378 1.273 reais e 51 centavos que também contraria as disposições da lei 4.320 barra 64 artigo 103 a ausência de comprovação em inventário da aquisição de bens móveis realizada no exercício no valor de 3.010.059 reais e 22 centavos o que também contraria a lei 4.320 barra 64 artigos 94 e 96 descumprimento do limite mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no magistério o que contraria a lei número 11 de 1494 de 2007 artigo 22 bem como artigo 60 inciso 12 do ato das disposições funcionais transitórias da Constituição Federal e extrapolação dos limites máximos da despesa com o pessoal do Poder Executivo e da unidade e isso contraria a lei complementar Federal 101 barra 2000 artigo 19 inciso 3 e 20 inciso 3 letra B quanto às contas de gestão a instrução noticia a não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício faltando contabilizar o valor de 301 mil 12 reais e 62 centavos em desacordo com o que determina a lei número 8.212 barra 91 artigo 22 inciso 1 e o artigo 15 da lei número 8.036 barra 90 noticia também a contratação direta de serviço de terceiro pessoa jurídica sem licitação o que contraria o artigo segundo da lei 8.666 de 93 ausência de envio da prestação de conta dos recursos repassados à máquina no valor de 132 mil 908 reais e 67 centavos pagamento maior dos subsídios ao prefeito no valor de 8.450 reais e aviço prefeita no valor de 8.870 reais e 3 centavos o que contraria a lei local número 190 de 2013 ausência de envio das fichas financeiras dos agentes políticos e ausência de controle interno citados tanto o dirigente quanto a contadora esta última aproveitou a oportunidade cuja defesa segundo a avaliação não foi capaz de alterar o apurado isto posto sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação destas contas de governo e como parecer aqui sustentado foi prolatado em outubro de 2017 dia de 2019 exatamente o mês em que transitou em julgado a decisão do Supremo Tribunal Federal atinente à matéria aqui ainda é proposto o julgamento da conta de gestão como irregular a teor das letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação de ressacimento à origem da quantia de 395.593,54 em razão da não comprovação do saldo financeiro e a concessão de subsídios a maior acrescida de atualização monetária juros moratórios e multas tanto acessórias quanto acessionatórias neste particular ou seja, multa sancionatória em razão da falta de prestação de contas dos repasses à máquina esclareço que após esse pronunciamento a jurisprudência deste tribunal tem sido no sentido de abrir tomada de contas especial para o fim que acaba de ser lido este é o procurador da lábora do procurador Mário Sérgio Nero Obrigado nosso procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente pelo exposto considerando que os argumentos de defesa apresentados não foram suficientes para modificar nenhuma das inconsistências apontadas pela análise técnica voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo e gestão do senhor José Esteve Bavari Filho prefeito do município de Porto Valter referente ao exercício 2016 com foco no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 em face das falas irregularidades apontadas que deixo de ler para não ser repetitiva que todas elas foram lidas pelo novo procurador pelo encaminhamento de cópia dos autos a Câmara Municipal de Porto Valter para o seu julgamento consoante prevê o artigo 23 da primeira e segunda constituição estadual em destaque pela abertura de tomada de contas especial considerando o válido da reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo a fim de apurar possíveis danos em decorrência do apontado nas alíneas de A a L e após a formada de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nova conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro com voto excelente conselheiro Ronaldo Polanco com voto presidente conselheira do Siné Benício com a relatora excelente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora vamos para os processos agora 138 804 que é de minha relatoria eu convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que possa conduzir a sessão para que eu possa relatar e julgar os processos de minha relatoria obrigado a sua palavra a sua excelência o nosso vice-presidente o conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente dando prosseguimento aos trabalhos passamos ao processo 138 804 que tem como relator vossa excelência a palavra no nome do conselheiro relator obrigado nobre presidente prestação de conta do serviço social do SPAC pro Saúde exercício 2014 responsável senhora Felice Souza Mello da Costa que era intendente da época a prestação de conta foi engambeada dentro do prazo a ex-final as folhas 82 e 83 a equipe técnica relacionou as falhas e as irregularidades constantes na prestação de conta diante das inclinidades apurcadas pela DARF foram expedidos mandados de citação para a senhora Sueli Souza Mello Costa e Isilda Carlota Sintorini Grazo diretora administrativa do Pró-Saúde para tomar com esse nível apurado e oferecer defesas as folhas 260 Armando de Figueiredo Mello solicitou sua exclusão do rol dos responsáveis pelo Pró-Saúde exercício 2014 tendo em vista que respondeu pela entidade no período de 01-01 de 2015 a 11 de 2 de 2016 as gestoras após solicitarem prorrogação do prazo apresentaram as justificativas dos documentos de folha 90 9 a 250 e 302 a 364 e 371 a 390 a análise técnica após análise das defesas acostadas aos atos a equipe da terceira IGCE emitiu relatórios complementares de folha 260 a 289 e 392 a 414 o senhor tudo ministério conjunto e esse tribunal de contas pronunciou as folhas 294 298 420 a 423 todas da lava da excelente senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente o presidente na realidade não viu o final mas está ruim a internet muito ruim mas se estiverem me ouvindo eu passo a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do serviço social de saúde do Acre pró-saúde referente ao exercício de 2014 de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Melo da Costa então superintendente da entidade da senhora Isilda Carlota Senhorini Graço diretora administrativa no exercício apresentada no prazo fixado pela resolução TSEAC número 87 barra 2013 após análise técnica conclusiva a instrução opinou pela regularidade das contas de gestão e imputação de débito e multa as responsáveis em razão das seguintes impropriedades a falta de objetividade e incompletude na mensuração dos indicadores das ações propostas e o comprometimento da avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados no âmbito do contrato de gestão número 507 barra 2011 em desacordo com o artigo 7º inciso 1 da lei federal número 9.637 de 98 d prestação de contas do contrato de gestão número 507 barra 2011 à Secretaria de Estado de Saúde SESAC com a ausência de documento sobre os trabalhos desempenhados pelas comissões de acompanhamento e avaliação do mencionado contrato em desacordo com o artigo 15 inciso 4 da lei estadual número 2031 de 2008 e o artigo 7º inciso 1 da lei federal número 9.637 de 98 C realização de despesas irregulares na contratação de pessoal do ProSaúde com pagamento a maior no valor de 2.733.661 reais quando confrontados os valores com as remunerações pagas pela Secretaria de Estado de Saúde de pagamento indevido de multas e juros no valor de 2.099.546,64 centavos pelo atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias e tributárias à Receita Federal do Brasil em desacordo com o artigo 22 parágrafo 1 da lei estadual número 2031 de 2008 e artigo 37 capítulo da Constituição Federal e artigo 60 capítulo da Constituição do Estado do Acre em razão dos princípios da legalidade eficiência e economicidade e pagamento indevido de juros e multas em função do não cumprimento de obrigações trabalhistas objeto do alto de infração na Justiça do Trabalho número no valor de R$ 5.247,48 em desacordo com o artigo 22 parágrafo 1 da lei estadual número 2031 de 2008 artigo 37 capítulo da Constituição Federal e artigo 60 capítulo da Constituição Estadual O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 1º de agosto de 2017 e o prazo do artigo 148 capítulo do Regimento Interno foi suspenso em razão suspenso no período de 18 de setembro a 12 de outubro em decorrência das férias da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima que subscreve este parecido além das irregularidades apontadas ao final do relatório conclusivo de folhas 281 e 282 observa-se que a área técnica apontou a ilegalidade na terceirização da mão de obra por entidade interposta através da celebração do contrato de gestão conforme o sub-item 2.1 do relatório preliminar de análise técnica a folha 54 de fato o ProSaúde pessoa jurídica de direito privado firmou convênio com o governo do estado do Acre com a finalidade de auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde na prática contudo a entidade passou a contratar pessoas para exercer funções previstas em cargos públicos na estrutura estatal destinando esses trabalhadores para desempenharem suas atividades nas unidades de saúde do estado do Acre assim concluímos que funcionou como mera intermediadora de mão de obra para a Secretaria de Estado de Saúde que por disposição constitucional expressa artigo 37 instituto 2 da Constituição Federal deveria contratar diretamente tais trabalhadores haja vista que se inserem em sua atividade fina além disso conforme detalhado no último relatório técnico dos autos folhas 268 a 262 72 o corpo técnico identificou que no âmbito do contrato de gestão analisado a remuneração paga aos empregados do Pró-Saúde ultrapassou em 2.733.661 reais a quantia que seria devida se os mesmos profissionais fossem contratados pela SESAC todavia como os empregados do Pró-Saúde tem regime jurídico diferente do regime estatutário atinente aos servidores da SESAC a remuneração paga pelo primeiro não está vinculada a remuneração dos mesmos profissionais contratados pela Secretaria de Saúde até porque não há que se falar em isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do poder executivo legislativo e judiciário como previa a antiga redação do artigo 39 para a primeira da Constituição da República revogada pela emenda constitucional número 19 de 98 e muito menos entre trabalhadores vinculados a regimes jurídicos diversos diga-se seletista e estatutário referiu-se portanto que o contrato de gestão sob o aspecto da despesa de pessoal não atendeu ao princípio funcional da eficiência pelo princípio da economicidade capitulado no artigo 37 capítulo da Constituição da República pelo que sugeriu sua irregularidade e aplicação de multa outro aspecto da prestação de contas que mereceu enfoque foi o pagamento de 2 milhões e 99 mil 546 reais e 64 centavos a título de multa e juros do exercício de 2014 referente ao INSS Imposto de Renda Retido na Fonte nos meses de agosto setembro outubro novembro de dezembro 13º salário de 2013 assim como o PIS pertinente ao 13º salário de 2013 segundo as gestoras responsáveis com o atraso de repastas oriundos da Secretaria de Estado de Saúde abre atas coube a administração da empresa realizar a difícil escolha de optar pelo pagamento dos salários e dos direitos trabalhistas em dia ou realizar o pagamento das guias do imposto de renda INSS e PIS fecha asas entendemos naquele primeiro momento que a justificativa relevava não existir o devido controle da execução financeira dos contratos de gestão e mais grave ainda a possível prática da conduta prevista no artigo 168-A do Código Penal o que somado ao fato de que as responsáveis não demonstraram a adoção de qualquer providência concreta para afastar o atraso nos repasses financeiros a cargo da secretaria não afastava a responsabilidade pelo pagamento de multas e juros no exercício de 2014 com efeito sugerimos a desaprovação das contas em tela o ressarcimento do débito levantado com relação a juros e multa por atraso de obrigações e o alto de infração na justiça do trabalho e a aplicação de multas às responsáveis bem como a notificação da secretária de saúde para que promovesse em prazo a ser assinado a rescisão do contrato de gestão firmado com a entidade conclusos os autos ao nobre relator foram carreadas novas justificativas das responsáveis que foram enviadas à diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal para análise o novo relatório conclusivo acostado das folhas 383 a 405 acatou parte das justificativas apresentadas para sanar a irregularidade do contrato firmado com a CESAC de que a Constituição Federal de 88 e seu artigo 199 para o primeiro admite a participação complementar do setor privado na prestação de serviços de saúde mediante contrato ou convênio com entidades preferencialmente sem fins lucrativos mas ressalvou contudo a ausência de um controle interno mais adequado a demonstração de que a terceirização através do pró-saúde é mais eficiente é indicada bem como a falta de avaliação da execução do contrato de gestão firmada assinalou também que a falta de acompanhamento e fiscalização do contrato refletiu na ausência de objetividade e clareza na demonstração dos atingimentos das metas agravada pela falta de indicadores que permitiram uma avaliação mais precisa quanto ao apontamento de que os serviços prestados pelo pró-saúde custaram R$ 2.733.661 a mais do que se tivesse sido prestado diretamente pelo Estado a defesa levou que a metodologia de cálculo adotada só observou quando a tabela de salário do médico era superior à do Estado e não a totalidade das despesas ou o abatimento do valor quando os honorários do Estado eram maiores assim embora o item tenha sido mantido pela instrução a mesma ponderou que os salários foram definidos em exercícios anteriores não podendo tal diferença ser imputada às responsáveis pelo período interno finalmente considerou pertinente a alegação de que compete ao Estado e não ao pró-saúde os encargos decorrentes de atrasos dos repassos financeiros constantes do contrato de gestão para justificar o pagamento da quantia de R$ 2.99.546,64 referente a multas e juros de encargos sociais sugerindo ao final a regularidade com ressalva das contas e a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade pelo pagamento das multas e juros e dos encargos sociais de 2009 e 2010 o processo foi reenviado a este Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2019 atento às peças constantes do feito verifica-se que o principal questionamento se refere ao contrato de gestão firmado entre o Pró-Saúde e o Estado não se discute que o Estado pode contratar com a complementariedade do setor privado na sua responsabilidade de prestação dos serviços de saúde mas ao terceirizar deve demonstrar que a saída encontrada era a melhor solução a ser adotada no caso do Pró-Saúde não se trata a nosso ver deste tipo de serviço complementar pois é uma entidade criada por lei com essa finalidade onde os conceitos de público e privado ficam um pouco misturados gerando as distorções verificadas de falta de um controle mais rigoroso de forma a evitar os equívocos levantados no entanto considerando as defesas apresentadas de atraso nos repassos do contrato de gestão e o que dispõe a lei 2031 de 2008 não há como responsabilizar as gestoras do Pró-Saúde pelos danos levantados no pagamento de multas e juros em cargos trabalhistas o mesmo ocorrendo em relação ao alto de infração cujo fato gerador se refere a outro exercício do apurado restou a falta de prestação de contas mais detalhada dos serviços executados no contrato de gestão que foram prejudicados pela falta de clareza dos indicadores estabelecidos e de um acompanhamento adequado por parte da Secretaria de Estado de Saúde antes exposto este Ministério Curto de Contas acompanha a proposta de regularidade com ressalva das contas em tela e a notificação da Secretaria de Estado de Saúde para a abertura de tomada de contas especial convites a apurar a responsabilidade pelo pagamento de multas e juros decorrente de atraso de encargos trabalhistas do âmbito do contrato de gestão firmado com o Pró-Saúde este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lino com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras não vou ser repetitivo já que o doutor Paquê já fez o seu no seu parecer bem explicado e que faz parte também aqui do meu voto eu tenho o mesmo entendimento e voto pela regularidade com ressalva da prestação de conta do serviço social de saúde do Acre Pró-Saúde referente aos exercícios orçamentais financeiros de 2014 e responsabilidade da senhora Suelide Souza Melo superintendente Lisilda Carro Lotas senhorinha Grazo diretora administrativa do Pró-Saúde valendo como ressalva as falhas apontadas pela DAF conforme destacado neste voto dois pela abertura e tomara de conta especial nos termos do artigo 44 da lei complementar 3893 com vista a por a responsabilidade pelo pagamento de multas e juros decorrente do atraso de encargos sociais no âmbito do contrato de gestão firmado entre SESAC e Pró-Saúde e três após as formalidades de retiro pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhoras e senhoras conselheiras em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro presidente eu vou pedir vista nesse processo tendo em vista que já tendo em face de que um outro processo também já foi julgado com relação a este assunto então eu peço vista pedido vista do processo eu ouço meus novos conselheiros se alguém algum dos senhores gostariam de votar iniciando pelo conselheiro Ronald Blanco o voto do conselheiro revisor conselheiro Maria Maria de Jesus vou aguardar o retorno do processo então vamos após pedido vista conselheiro Antônio Malheiro a conselheira do Sineia Benício votando também com o conselheiro Antônio Malheiro conselheiro não conselheiro relator perdão o conselheiro relator após pedido a vista pedido vista do conselheiro o conselheiro Antônio Malheiro a conselheira do Sineia votou o conselheiro relator o conselheiro Ronald Polanco e a conselheira Nalu Maria e a conselheira Maria de Jesus aguarda o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro essa foi a decisão e vamos passar agora ao processo 138 666 continuou como relator senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiros vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta passamos ao processo 128 8 615 continuou como relator senhor presidente obrigado senhor e senhor presidente tratos presente do processo prestação de conta da Câmara Municipal de Santa Sena Madureira exercício de 2017 responsável senhor Charmes da Silva Diniz presidente a época encaminhado esse tribunal tempestivamente por meio eletrônico dia 26 de 1 de 2017 o relatório preliminar de análise técnica emitida pela DAPO segundo GCE as folhas 132 a 145 senhor Charmes da Silva Diniz presidente a época e Cláudio Roberto Pinheiro Araúz contador a época foram devidamente citados as folhas 149 e 155 sendo que o primeiro apresentou o pedido de gelação de prazo que restou acatado em seguida apresentou defesa acompanhada de folhas documentação as folhas 159 a 374 de forma tempestiva conforme demorou a certidão de folha 378 instala a se manifestar a DAPO emitiu o relatório conclusivo de análise técnicas folhas 381 a 319 ministério público junto desse tribunal de contas na folha 395 apresentou o seu parecer em seletivo o seu procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira o relatório senhor presidente passo a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureiras exercício 2017 de responsabilidade do senhor Charmes da Silva Diniz presidente do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador a análise notícia neste processo as seguintes irregularidades 1 pagamento maior dos subsídios dos vereadores no valor de 15.360 reais 2 inconsistência do pagamento dos encargos sociais 3 contratação de serviços de terceiros sem licitação 4 contratação indevida de despesas aliás classificação indevida de despesas com obras e instalações mas empenhadas como se fosse serviço de terceiro pessoa jurídica e 5 pagamento de verbas indenizatórias aos vereadores com habitualidade sem prestação de contas no valor de 365.419 reais e 92 centavos contrariando inclusive as disposições do acordo tribunal de contas do estado do Acre número 7.426 de 2011 regularmente citado somente o presidente apresentou defesa e esta defesa sanou parte das contratações sem licitação o contador foi revel com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando irregular prestação de contas ou analisada pela condenação do presidente da Câmara senhor Chames da Silva Diniz ao pagamento a restituir ao horário a quantia de 380.779 reais e 92 centavos equivalente 15.360 reais ao pagamento de subsídios a maior que 365.419 reais e 92 centavos o pagamento de verbas indenizatórias aos vereadores sem caráter de eventualidade esses valores acrescidos de juros e correção monetária nos termos do que dispõe o artigo 54 capítulo da lei orgânica desse tribunal e de multa acessória fixada a critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 88 da mesma lei orgânica e também pela aplicação de multa sanção ao presidente da Câmara aliás desculpa ao contador do senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo nos termos de autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal em razão das irregularidades mencionadas nos itens 2 e 4 deste parecer este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra ao novo conselho relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento do doutor Parquet em relação ao seu pronunciamento eu vou quantificar aqui só as multas e devoluções ou seja eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Sena Madureira do exercício financeiro orçamentário em 2017 em razão das irregularidades apuradas nos itens 2.1 e 2.4 do relatório dois pela condenação do senhor Charlles da Silva Diniz presidente à época devolver os cofres do Tesouro Municipal de Sena Madureira no caso de 30 dias indevidamente corrigida acrescido de juros legais no termo do artigo 44 capa lei complementar a importância de 380 mil reais 779 mil e 92 centavos decorrente do pagamento a maior do subsídio do presidente da unidade e do pagamento indebido de verbas indenizatórias 3. Pela aplicação de multa acessória a senhor Charme da Silva Diniz presidente à época no valor de 10% dos valores a se devolver acima indicando assinalado no prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal do Sena Madureira de tudo dando ciência nesse tribunal 4. Preplicação de multa sanção ao senhor Charme da Silva Diniz presidente à época também no valor de 14.280 em razão das irregularidades apuradas configura no grado de presença norma legais de regência da matéria a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciências a esse Tribunal de Contas 5. Preplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Ira Raújo contador à época por fundamento do inciso segundo do artigo 89 da lei cumprimentar estadual 38 no valor de 7.114 reais em razão da irregularidade descrita no item 2.2 do relatório do relatório também dando um prazo de 30 dias em favor do Tesouro do Estado do Acre e prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas pela notificação da presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Madureira para tomar ciência dessa decisão e evitar a ocorrência de irregularidades apuradas nas próximas edições da matéria 7 pela comunicação do operador do Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção das providências pertinentes após a formalidade diretiva pelo arquivamento então meu voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras senhor presidente pois não consulta o nobre relator o valor da multa ao contador se não seria 7.140 reais ao invés 7.114 reais representa 50% da multa do presidente nos termos da jurisprudência da corte 7.140 isso aí eu acho que eu falei errado 7.140 então 7.140 em votação conselheiro Antônio Jorge Molino silenciou o voto mas eu quero lembrar que essas verbas indenizatórias que estão no sentido da devolução através de uma ação da conselheira Nalu eles vieram a ajustar isso posteriormente entendo que nesse processo aqui como eles não trouxeram eu vou acompanhar o voto do novo relator mas em função da posição posterior caso isso venha para o processo cabe então a revisão não lembro mais o ano se foi 18 se foi 19 mas eu acredito que este foi o último município a ajustar as verbas indenizatórias e que já ficou ok só como ainda não houve uma decisão a esse respeito então eu acompanho o voto do novo relator até aguardar essa posição do processo que eu acredito que virá numa conta da conselheira Nalu e aí cabe então a revisão definitiva até de um valor alto para os vereadores e que nós fizemos essa revisão nos demais então nesse sentido eu acompanho o voto do novo relator como pode ser conselheiro o Ronald Polanco acompanho o voto senhor presidente na mesma linha do conselheiro como tem essa coisa eles vão rever assim como ainda não vê nenhum problema eu acredito até que a gente poderia até fazer agora essa redução dos 365 mil mas eu acho que aquele processo onde isso foi regularizado ele ainda não foi decidido e eu acho que é da relatória da conselheira Nalu até que ele é um pouco mais recente e eu acredito que ele solucionou o problema mas não foi nem trazido aqui e acredito que o processo também ainda não foi julgado senão nós já tiraríamos daqui esse valor da devolução conselheira Dostria Benício presidente eu vou acompanhar o conselheiro relator mas com relação a multa do contador meu valor é 3.570 para o contador então a câmara pequena 3.570 ao contador conselheira Malu Maria eu queria pedir ajuda eu me lembrei agora em programa de ajuda eu queria pedir pedido de vista e colocar o documento que tem na prestação de conta eu acho que 2016 resolve ou não resolve não porque o pedido de vista ele não permite aquele que pede vista acrescentar documento a não ser com autorização do relatório ele pede de vista e não pode então tá o que poderia acontecer seria retirar o processo hoje retirar mesmo a votação aí acrescentar depois esse processo como disse o conselheiro Malheiro eles eu peguei esse processo também conselheiro Cristóvão e era também um valor alto de devolução e aí chamei-os no gabinete conselheiro Malheiro participou comigo foi tudo junto com o conselheiro corregidor porque nós já tínhamos definido que até eu penso que 2015 nós tínhamos feito aquela conversa com todas as câmaras como era 2015 mesmo e ele não se ajustou até 2017 eu acho que ele tem que trazer aos autos né travou perdeu a conexão da Nalu alô oi voltou voltou a tua conexão tá travando então você conseguiu ouvir tudo então ó a gente tinha feito uma conversa com todas as câmaras até 2015 como esse processo que eu peguei era 2016 e o seu é 2017 eu chamei o corregedor tá ruim a internet travou não eu nem sei o que fazer porque tá eu vou votar e orientar eu vou votar com o relator no recurso ele pode trazer aos autos né é com o relator ok com voto da nobre conselheira nalu maria com o relator passamos a conselheira maria de jesus como vota acompanho o relator excelência decisão decidiu se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator divergindo quanto a multa a nobre conselheira dos né bendito para ur senhor presidente eu votei só divergiu só a multa do contador valor da multa que eu reduzi valor da multa 3.570 e na verdade eu não tô votando com a conselheira dos porque aí deve ter o recurso em cima de tudo e aí no caso eu vou conversar com o pessoal da da câmara mas eu também acho justo o voto da conselheira Dulce então nobre doutora Érica deu pra anotar aí né foi unanimidade no esterro do voto nobre conselheiro relator divergindo quanto a multa nobre conselheira Dulce né Benílio de Araújo que votou por 3.570 reais do contador apenas assim não havendo mais processos palavra do nobre conselheiro relator na pauta passo a palavra ao nobre presidente dando continuidade à sessão não há expedientes também acelidos passamos as comunicações vocês vão me dar peço licença às vossas excelências antes de passar as comunicações às vossas excelências senhor procurador senhores conselheiras senhoras filheiras nossa secretária das sessões e aqui já que estamos na última sessão do bienio 2021 e 19 2021 a minha presidência então é a última sessão que eu estarei presidindo nesse bienio qual fui presidente desse 2019 2019 fazer aqui só rapidamente dada a boa vontade de vossas excelências os agradecimentos a todos os senhores ministério público de contas no ano atípico que nós passamos por meio dessa pandemia que nos aflingiu nesse período de 2020 tribunal e fazer meus agradecimentos a todos os procuradores fazer também o agradecimento a a nossa equipe de gestão nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro nosso corregidor conselheiro Antônio Malheiro as orientações que nos ajudaram aqui neste bienio e aos demais conselheiros e conselheiras todos eles aqui com a sua contribuição nos ajudando na gestão do bienio 2019 e 2021 fica meus agradecimentos a todos os senhores que eu falo aqui em nome do ministério público aqui os agradecimentos e agradecimento a todos os procuradores em nome aqui do nosso procurador-chefe doutor João Isidro nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro nosso corregidor Antônio Malheiro conselheiro Raul do Polanco nosso futuro presidente do bienio 2021 2022 conselheira Dulce meus agradecimentos nossa conselheira Nalu Maria nossa diretora da escola de contas sempre muito atuante conselheira Maria de Jesus também sempre com músculo dando as suas orientações eu agradeço a todos os senhores que me ajudaram aqui nesse bienio 2019 e 2021 meus agradecimentos 2019 2020 meus agradecimentos à equipe de minha gestão que ficaram principalmente nesse ano de 2019 nesse ano atípico de pandemia que não me abandonaram ficaram aqui o tempo todo comigo aqui na presidência meus agradecimentos a todos eu acho que se eu for citar nomes aqui eu vou talvez esquecer alguns e assim eu peço perdão a todos e fazer agradecimento em geral eles sabem quem são sabem as pessoas que estiveram todo dia aqui nesse tribunal de contas mesmo no período de pandemia não abandonaram o tribunal eu digo sempre que são os 300 o João nosso procurador sabe a história dos 300 mas não são 300 são bem menos é uma meia dúzia de 15 mais ou menos por aí estavam sempre conosco aqui doutor João o dobro conselheiro Valmir Ribeiro nosso vice-presidente eu agradeço a todos eles de coração por esse bienio fica aqui meu agradecimento eterno foi muito bom trabalhar com eles todos excelentes profissionais aqui do tribunal de contas a equipe técnica do tribunal também nesse período difícil o tribunal não parou suas atividades as pessoas que estavam também nossos servidores e home office também produziram até mais quando estavam aqui presencialmente então fica aqui o meu agradecimento a todos a nossa equipe de planejamento aqui eu gostaria de fazer um agradecimento também e colocar o nosso futuro presidente que eu vou deixar as nossas ações realizadas nesse bienio vai ficar no site do tribunal o planejamento que nós tínhamos para 2019 2019 e 2020 aquilo que foi concretizado nesse bienio vai estar lá 100% concretizado aqueles itens que conseguimos chegar a 90 95% está lá olha falta 5% para concretizar e aqueles infelizmente que não deu andamento eu acho que não teve nenhum que não foi dado andamento eu estou aqui com algumas pessoas aqui ao meu lado todos foram dados do andamento do nosso planejamento e aqui eu tenho uns itens aqui que dizem que cumprimos o nosso planejamento realizado no bienio 2019 2019 com cumprimento de em torno de 90% do nosso planejamento então eu acho que foi um índice muito bom do nosso planejamento conforme os documentos que vai ser apresentado posteriormente ao nosso futuro do presidente vai ter essa ações realizadas também e aquilo que ficou faltando para terminar esse foco de de esses torno de 10% aqui eu colocaria aqui só uns itens são poucos eu vou ler aqui rapidinho não vai dar nem duas horas mas sim uns cinco minutos para que vocês possam ter as realizações que foi feita nesse período colocamos em prática a rádio web do TCE com programação musical e pedagógica envolvendo matérias relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado do Acre o andamento de quase de 100% dos documentos oriundos do protocolo por meio eletrônico grande avanço do sistema eletrônico do Tribunal de Contas GDE com os despachos CIs e processos de todos de modo eletrônico a presidência foi grande parceira da Escola de Contas nos eventos da mesma realizando os encontros técnicos e cursos grandes destaques para as lives e cursos online durante a pandemia fica aqui os agradecimentos a todas as pessoas lá também da Escola de Contas que estão junto com a nossa diretora firmamos termo de cooperação técnica com várias instituições de T6 bem como estamos participando de vários trabalhos em parceria em destaque termo de cooperação técnica com o sétimo BEC com o Estado do Acre temos um acordo de cooperação técnica com servidores que o Estado do Acre cedem para nós para a nossa TI e agora firmar um acordo de cooperação com o sétimo BEC para fazer análise de solo de asfalto que é muito importante para a nossa 5ª GCE proposição de resoluções e instruções normativas para melhor funcionamento do TCE melhoria e implantação do sistema de TCE entre eles SICAP SIPAC Lincum e juros de obras e documentos fiscais aquisição de equipamentos para melhoria da adequação do sistema do Tribunal de Contas CPD com a pandemia instituímos o home office por meio de portarias conforme de resguardar nossos servidores e colaboradores mas mesmo assim não fechamos as portas não fechamos as portas a presidência trabalhou normalmente bem como vários outros setores contudo com o número reduzido de servidores colaboradores e estagiários diversas ações desenvolvidas durante a pandemia entre elas consultas atos normativos ações de fiscalização e acompanhamento das despesas emitimos as listas de pendências dos juros funcionados por meio de plataforma e júris algo que facilitará sua atualização com a pandemia firmamos parcerias com a prefeitura para que as mesmas pudessem realizar campanha de vacinação com modalidade drive-thru no terreno anexo ao TCE do Tribunal de Contas realizamos por meio de portaria a digitalização os processos físicos para que o tribunal possa trabalhar com 100% dos seus processos de formas eletrônicas isso facilitará o trabalho dos servidores e dos conselheiros bem como facilita também os jurisdicionados implementação melhoria física da DAFO ou seja foi realizada uma reforma geral da área técnica para darmos melhores condições de trabalho aos nossos servidores e colaboradores uma vez que essas melhorias irão influenciar ao retorno do trabalho presencial após a crise da pandemia do novo coronavírus além disso realizamos reparos gerais do prédio do tribunal bem como asfaltamento às vias de tráfego do nosso terreno aqui em volta do tribunal os senhores vão ver que nós fizemos o asfaltamento aqui em volta do tribunal para melhoria de acesso ao tribunal já que no período invernoso ficava difícil aquelas poças d'água que ficavam até eu brinco aqui com as nossas servidoras molhando a gente pisava ali e molhava os sapatos as pernas dos nossos servidores então foi asfaltado o nosso pátio aqui em volta do tribunal realizamos a implantação do sistema de vídeo monitoramento do prédio do tribunal hoje nós temos um sistema de monitoramento de todo o tribunal de contas com mais de 40 câmeras em torno de 40 câmeras e um sistema de monitoramento 24 horas por dia vai ser instalado até amanhã esse procedimento ficará aqui na sala anexa aqui a presidência com um profissional que a gente vai fazer já solicitando através do gabinete militar que a gente possa trazer mais uma profissional para cuidar desta área aquisição de um drone para a realização de inspeção um drone que agora a gente pode adquirir informações de ramais que a gente tinha dificuldade esse drone pode fazer essas filmagens e consideração já temos um profissional já treinados e tem um curso já programado para esse profissional avanços na doação por parte do governo do estado do acro do terreno anexo ao TCE uma grande aquisição que fará com que ampliamos nossas instalações aguardando a entrega oficial e eu passo daqui aos senhores que essa entrega a última posição que eu tive do procurador do estado era que faltava uma assinatura de um de um de uma pessoa que é o esposo de uma herdeira que estava com covid então ele teria que assinar isso no cartório então estava faltando só esta assinatura para que o governo do estado passasse essa documentação para o nosso tribunal espero que até o final do ano não der ele passar mas que vem agora já o documento já está todo no nosso nome inclusive em cartório em tudo faltava assinação desta pessoa que é esposo de uma das herdeiras essa foi a última e aí eu digo aqui do cumprimento do nosso planejamento quase em torno de 90% do nosso cumprimento do nosso planejamento fica aqui o meu desagradecimento esses documentos vão ficar expostos ao nosso site e entregue ao futuro presidente para que ele conduza o tribunal nesses termos que estão faltando ainda do nosso planejamento em torno de 10% que possa dar continuidade e aí ele conduza com toda a sua equipe e estará também nós estaremos aqui junto com o novo conselheiro Polanco para ajudá-lo daquilo que for preciso que assim ele determine a nossa pessoa que possa ajudá-lo a ele também a conduzir nesse bienio qual você o seu vice-presidente tem aqui a sua disposição nobre conselheiro Ronaldo Polanco era isso que eu queria falar aos senhores amanhã eu botei do grupo já nós temos aqui não é uma solenidade nem festa nem nada por causa que nós estamos nesse período de pandemia mas eu vou só descerrar a placa ali do do prédio da DAFO para que fique registrado né a entrega do anexo aos nossos servidores já com a reforma toda concluída com o nosso sistema de vídeo monitoramento também descerrar uma placa aqui já aprovada por vossas excelências na sessão anteriores aqui do prédio anexo aqui dos conselheiros que todos concordaram de nós botarmos o nome do nosso saudoso conselheiro José Augusto de Araújo eu conversei com sua esposa eu acho que vai estar ela e tem uma outra filha que vem porque a doutora Paula estava com covid o seu esposo também com covid não vão poder vir e nós não podemos ter aglomerações então o que isso para as pessoas só para fazer uma solenidade como é que eu digo assim para ficar registrado né esse momento de homenagem àquele que nos desde a formação do tribunal de contas esteve presente nesse tribunal dedicou sua vida a esse tribunal que foi o saudoso conselheiro José Augusto então amanhã às 10 horas nós temos essa programação aqui no tribunal para esse não vou dizer nenhum evento e sim é uma entrega simbólica mesmo por causa dessa pandemia todos nós temos que ter cuidado de aglomeração então vai ter muito cuidado aqui todo mundo pouca gente pouquíssima gente convidei o governador não sei se vai estar presente também as outras instituições eu também ainda nem convidei aqui eu vou conversar se há convidar outras instituições mas eu convidei o governador a prefeita que fez uma parceria comigo em relação ao asfalto aqui em volta e vou ver se ligar até para o nosso presidente TJ e a Assembleia e a nossa procuradora do Ministério Público também se eles vão ter condições de participar ou não mas que seja muito restrito para que tenhamos cuidados com a pandemia tá fico aqui a todos meus agradecimentos a todos os senhores e senhoras que me ajudaram nesse bienio de 2019 e 2020 fica aqui com meus agradecimentos e muito obrigado a todos com a palavra eu passo agora as comunicações com a palavra ao nosso procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto obrigado senhor presidente eu sendo essa a última sessão do ano e também coincidindo com o termo do mandato de vossa excelência período bienio de 2019 e 2020 eu aproveito a oportunidade para parabenizar e louvar os trabalhos de vossa excelência que acabam de ser relatados na verdade este ano de 2020 foi um ano extremamente atípico nós jamais imaginávamos o que poderia ocorrer e bem como as consequências o Brasil e o mundo tiveram muitos prejuízos com relação a paralisação de atividades econômicas pessoas que perderam seus empregos e tudo mais mas na administração de vossa excelência este tribunal viu isso como uma oportunidade e na verdade superou todos esses obstáculos inclusive trouxe avanços para a instituição esses avanços que vossa excelência acabou de mencionar e dos quais eu destaco a realização de nossas sessões virtuais a digitalização de 100% dos processos que ainda tramitavam de forma física e os demais todos de forma virtual o trabalho abnegado de vossa excelência e de toda a equipe para que nós tivéssemos todo o apoio necessário para desenvolver nossas atividades então uma equipe boa uma equipe abnegada bem merecida a comparação que vossa excelência faz com os 300 espartanos que pela sua bravura resistiram a um ataque de milhões então a bravura a coragem a determinação a abnegação o comprometimento vossa excelência de seus colaboradores foram extremamente importantes para que o tribunal conseguisse hoje esses objetivos que nós pudéssemos estar aqui testemunhando e avalizando o relatório que vossa excelência fez com o cumprimento de mais de 90% do planejamento proposto mesmo em situações tão adversas o tribunal evoluiu e evoluiu muito eu diria até que 5 ou 10 anos neste último ano assim por força das circunstâncias nós tivemos muitos prejuízos na verdade no âmbito inclusive da cor de contas perdemos precocemente prematuramente um conselheiro o decano da corte o conselheiro José Augusto a Maria mas no final os números mostram que o tribunal acabou fazendo muito mais do que o que era esperado agradecemos também senhor presidente toda a cordialidade toda a deferência todo o respeito de vossa excelência para o ministério público de contas não só com o procurador chefe mas para todos os procuradores e servidores que lá estão lotados parabenizar vossa excelência e especificamente a conselheira Ana Lugo coveia presidente da escola de contas por mais um evento bem sucedido me refiro ao live de início de mandato ocorrido agora dia 14 de dezembro uma das melhores que eu já participei inclusive comparando com as presenciais dada a importância dos temas tratados da seriedade da participação das pessoas envolvidas e aqui faço referência para nominar também para nominar também uma equipe de peso representando o tribunal e a escola de contas os apresentadores os colegas que colaboraram participando se expondo mas para passar a mensagem do tribunal a Kelly Boveia Magali Sampaio Laélia Lima e o Rony Caldeira abnegado já conhecido do nosso juridicionado e que prestaram mais uma vez o seu serviço com qualidade com determinação e com coragem para que o evento pudesse ter sido um sucesso e realmente o foi inclusive a participação da procuradora Rita de Castro do Ministério Público colocando questões extremamente importantes sobre o meio ambiente e os casos que estão se exaurindo para que os novos gestores adotem as providências para cumprir o que determina a legislação então com essas considerações senhor presidente eu louvo mais uma vez vossa excelência e sua equipe pelo trabalho realizado nada mais a comunicar obrigado seu excelência procurador pelas suas palavras conselheiro Valmir Ribeiro nosso vice-presidente também que tanto nos contribuiu com a sua com a sua inteligência e a sua sabedoria já falei isso no início da equipe gestura do tribunal que contra o presidente vice-presidente corrigidor eu salientei isso no início das minhas palavras então agradeço vossa excelência por estar também fazendo parte dessa gestão obrigado senhor presidente senhor presidente eu quero em primeiro lugar realmente parabenizar pelo trabalho profícuo que vossa excelência fez à frente desta igreja corte neste bienio de 2019 e 2020 quer dizer do prazer da satisfação da alegria imensa de ter sido vice-presidente de vossa excelência nesse tribunal nesse tribunal de contas pessoa que muito honrou esta instituição e agradecer meus nobres pares que me colocaram como vice-presidente dessa igreja corte na chapa de vossa excelência foi realmente um grande gestor na administração da nossa instituição senhor presidente me orgulho muito de ter participado desta sua gestão agradeço senhor presidente quero agradecer também ao corpo deliberativo a todos os nobres conselheiros ao nosso fiscal da lei ministério público é o nosso corpo técnico e o nosso corpo de apoio operacional que também conduziram esse nosso tribunal de contas nesse momento difícil mas que o tribunal de contas só fez crescer em especial em especial quero parabenizar pessoal do meu gabinete que pela presteza dos seus trabalhos realmente aqui no nosso dia a dia desejar todo um feliz natal um ano novo repleto de saúde de paz é êxito em todas as suas ações alegria e harmonia junto a seus entes queridos Deus abençoe a todos sejam muito felizes e no próximo ano se Deus quiser na administração do nosso bondoso conselheiro Ronald Polanco com o nosso vice-presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias é estaremos se Deus quiser todos juntos aqui elevando mais e mais esse tribunal de contas senhor presidente era isso que eu tinha para dizer quero é agradecer também ao nobre governador por ter adquirido através do esforço de vossa excelência é este terreno aqui ao lado que há muito nós buscávamos para trazer esse terreno para o tribunal de contas estamos realmente adquirindo esse terreno graças ao vosso esforço e graças a bondade do próprio governador em ter feito este esforço em comprar este terreno para a nossa instituição seu presidente muito obrigado que Deus abençoe a todos e que tenhamos todos um ano de 2021 com muita paz muita alegria muita saúde junto a todos os nossos familiares muito obrigado senhor presidente obrigado nobre conselheiro Valmir nosso vice-presidente pelas suas palavras passamos a palavra agora ao nosso corregidor conselheiro Antônio Jorge Malheiro uma palavra obrigado obrigado presidente e eu só queria falar da alegria e da satisfação pelos resultados que a sua gestão com o conselheiro Valmir vice-presidente com todo mundo ajudando com a sua equipe os resultados que foram alcançados e resultados na área da estruturação mesmo com a pandemia que passou aqui então aumentamos a produtividade os processos passaram a ser digitalizados alguns programas de sistemas tiveram evolução então só queria deixar essas palavras de elogio e na sua pessoa parabenizar toda a equipe que ajudou todas as pessoas deste tribunal este conselho o Ministério Público porque sentimos que houve uma evolução grande visível durante esses dois anos então queria deixar essas palavras parabenizando Vossa Excelência e o Tribunal os avanços foram esses que foram mencionados a estrutura do terreno da DAFO das obras na DAFO e tudo mais em termos de serviços internos e produtividade do Tribunal tudo melhorou e desejar ao Conselheiro Polanco na sua gestão que já temos já sabemos como ela é dinâmica é importante temos certeza que os avanços vão continuar e dizer que estaremos sempre aqui prontos para ajudar na hora que for preciso só chamar então parabenizar a todos desejar a todos e registrar um Feliz Natal Feliz Ano Novo que é útil nesta última sessão depois faremos isso pessoalmente e agradecer a todos que nos acompanham nas a mais da comunicação Obrigado nosso corredidor Conselheiro Malheiro pelas suas palavras uma palavra a sua excelência o nosso futuro presidente já eleito Conselheiro Ronaldo Polanco Senhor presidente da mesma forma que o nobre procurador Conselheiro Valmir Conselheiro Madeiro quero lhe parabenizar pela pela gestão que fez foi bem estruturante né e pensada para ter um tribunal no futuro mais mais próximo da sociedade né quem eu tenho plena consciência do da estrutura que recebo principalmente foi lamentável esse último ano que nós não tivemos tanto contato com o pessoal fora de forma direta às vezes o contato pessoal é é importantíssimo para a a evolução né de muitas coisas é acontece quando é pela via virtual é é só naquele momento mas também ficando em casa eu acho que quase todos evoluíram eu pelo menos é me esforcei para tentar ocupar o tempo que estava em casa e aos servidores é então nós precisamos cada vez mais investir em gente eu estava vendo hoje no valor econômico é o INSPE junto com é a fundação lemã do Paulo lemã criaram uma cátedra fundação lemã no INSPE em que vão é oferecer mestrado e doutorado para é preparar os profissionais aqui no Brasil nessa área de políticas públicas o Brasil é muito carente nessa formação de profissionais na área de políticas públicas então é formação de tem um brasileiro que ganhou um prêmio trabalha nos Estados Unidos nós lá que eles que eles financiam são quase todas Colômbia ele trabalha esse brasileiro é o é o Cláudio Haddad então ele é da fez o doutorado na Universidade de Chicago mas atualmente trabalha na Colômbia é o Rogério Rodrigo Reis Soares e ele vai agora treinar pós-doutores para formar doutores nessa área praticamente na mesma linha que tinha falado no encontro é preparando já o setor público para o seu retorno então isso vai acontecer em praticamente todos os centros de pensamentos nacionais para eu acho que tem uma nova uma nova forma de olhar a necessidade do desenvolvimento de cada país bom eu acho que o Tribunal de Contas tem uma estrutura técnica das melhores no estado o que nós precisamos é reforçar cada vez mais essa parte aí eu acredito que o senhor fez muito investimento na parte de rava modernização comprou um novo servidor reformas já foram feitas e aqui são no terreno do lado então precisa agora continuar intensificar a parte de formação dos recursos humanos já tem são bem formados mas nós temos que eu tenho consciência disso e eu evoluí cada vez mais mas quero pegar só carona na relação com as instituições na parte interna com o Ministério Público de contas e auditores enfim terceirizados isso trabalhar sempre com muita humildade e aproveitar todo o conhecimento que existe interno e aproveitar o externo né muita coisa você aprende né nesse processo por exemplo eu falava pro pessoal aqui nesse período que de repente de repente hoje você pode via via aplicativo de celular acompanhar os os almoxerifados o recebimento de merenda escolar recebimento de remédio então cada responsável nas prefeituras nos órgãos de governo na mesma hora que recebe mandar e receber também os os processos licitatórios contratos né enfim você fazer tudo de forma virtual é um é um modelo que está seguindo no mundo inteiro inclusive agora para a covid a china está usando os aplicativos via celular para saber quem está e com quem a pessoa se comunicou são avanços que nós precisamos ter aqui é claro que é uma região ainda subdesenvolvida nessa área mas não é uma coisa de outro mundo diz o conselheiro Malheiro dentro do avião ou dentro dos sistemas você pode mandar aplicativo de todo jeito bom a disposição de estar sempre disposto a dialogar a democracia eu acho que é a essência do controle externo é o que nós vamos fazer no mais é parabenizar todos o conselheiro Valmi e o conselheiro Cristóvão pelo trabalho e a conselheira Nalu conselheira Dulce lamentamos também a situação que a nossa conselheira passou com a perda do nosso querido Sávio é o conselheiro Malheiro pelo trabalho que sempre fez lá na nossa é corrigedoria corrigedoria depois de tanto tempo ele pediu canoa mas parabenizar pelo que estrutura na parte do 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 lá da corrigedoria é a nossa conselheira Maria de Jesus é eu acho que tem uma situação que nós conselheira fique tranquila nós vamos sempre dialogar e eu acredito que você merece é é ficar aqui no no conselho é como se por situação política é atípica passou para 75 anos mas não se evoluiu nas outras partes né então às vezes uma situação dessa a deixou na situação pelos momentos que você passou mas o tribunal da mesma forma que o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Malheiro lhe deu todo suporte e apoio nós vamos continuar na mesma na mesma situação e bom o nosso procurador eu sempre trabalhamos juntos na prefeitura e os outros procuradores eu quero parabenizá-los pelo trabalho que fazem e sempre esclarecer né e orientar nessa parte jurídica o que é que a gente passa os nossos auditores como bem já falou o procurador são de um nível acima da média né no estado e eu quero continuar estimulando isso aí e é realmente é parabenizar o conselheiro Cristóvão por homenagear o nosso grande líder que lamentamos a perca do conselheiro José Augusto que não é só um líder do do tribunal de contas né mas era um líder do estado tinha a sua visão de estado né era um cara que sabia os caminhos né e conhecia muito bem o nosso povo isso era interessante né conhecia as raízes do nosso povo e no mais desejar é um feliz natal a todos e sucesso para todos nós em 2021 obrigado obrigado nosso presidente conselheiro polanco pelas palavras conselheiro do cinema benício obrigado senhor presidente eu nesse primeiro momento eu gostaria de deixar minhas palavras de pés a todas as pessoas atingidas por essa terrível pandemia pelo coronavírus todas as famílias lutadas as famílias que neste momento estão também lutando e que sofrem que foram devastadas então fica o meu registro o meu lamento o meu pesar de onde se inclui o conselheiro José Augusto sua família e eles recebam as minhas palavras de consolo de pesar por toda essa tragédia que temos atingido e a mim mesmo e a tantas outras pessoas que nós conhecemos amigos então fica aqui o meu registro dessa situação tão terrível que nos atingiu cumprimentá-lo também pela sua gestão e a toda a direção o regidor nosso vice-presidente todo o corpo do tribunal os conselheiros os membros os servidores os procuradores a pessoa do Dr. João que são imprescindíveis toda a gestão na verdade o tribunal ele se forma e se faz competente pela junção de cada uma dessas pessoas representadas pelo Ministério Público pela DAPO pelos assessores por cada conselheiro por cada pessoa que limpa e deixa o ambiente do centro administrativo da limpeza todos são de veras importantes para que o tribunal ele cresça como uma estrutura organizacional coerente íntegra então nós precisamos trazer essa gratidão no nosso coração desde ali o Sr. João que cuida das plantas do jardim até aquele que está em parecer fantástico para nos ajudar todos são importantes nessa estruturação então aqui vai nosso agradecimento de maneira especial também as minhas assessoras Janice Angela e Áure que trabalham para me permitir fazer uma prestação de um serviço para o qual nós fomos chamados sem as quais eu não poderia fazê-lo então fica para elas o meu registro e a minha gratidão pelo compromisso que têm trabalhado direto nós não temos horário é de manhã é à tarde é à noite é qualquer hora elas estão apostas nos atendendo e trabalhando meu reconhecimento é minha gratidão ao conselheiro Polanco e a toda a sua equipe que vai estar é bem o meu desejo de que ele faça e ele vai fazer uma gestão pautada no diálogo no compromisso com a sociedade o fundamento na integridade na ética no respeito às pessoas e às instituições respeito ao meio ambiente nós como órgão de controle precisamos como bem destacou hoje o doutor João o encaminhamento à promotoria do meio ambiente o tribunal ele está dentro desse controle tão imprescindível porque nós temos visto e sentido as consequências de um desleixo em relação ao meio ambiente precisamos então estar com o nosso olhar voltado ao meio ambiente como forma de preservação das gerações futuras e dizer a todos conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus conselheiro Malheiro um amigo que sempre está estendendo a sua mão para nós toda a minha gratidão por tudo que vocês fizeram nos meus momentos mais difíceis da minha vida que Deus possa recompensar conselheiro Valmir a Érica aqui que nós temos palavras para destacar o compromisso dela vai além do trabalho eu sempre digo isso então assim destacando toda a equipe o presidente Cristóvão o conselheiro Nalu tem dado assim muito além de ser na escola e tem premiado não só o tribunal mas os gestores conselheiro Polanco ali na ouvidoria conselheiro Valmir conselheira Maria de Jesus todos recebem os meus cumprimentos e o conselheiro Polanco que eu tenho certeza que vai fazer uma gestão de muita eficiência muito diálogo muito compromisso pode contar comigo muito obrigado a todos um abraço que a gente possa ter um final de ano em paz que venha em 2021 trazendo muita saúde obrigado a todos obrigada obrigada obrigado conselheira conselheira obrigado conselheira Dulce com a palavra agora conselheira Nalu Maria eu também senhor presidente minhas palavras de pesar também hoje mesmo eu já perdi outro amigo o Charlie Charlie na minha época entrou no PT junto também comigo é uma tristeza uma tristeza o que a gente vê se tem uma palavra que a gente pode falar desse menino é um menino bom menino bom sabe essa pessoa boa boa de coração boa para conversar tolerante eu extremamente intolerante ele extremamente tolerante coisa difícil da minha idade ninguém pode perder a vida ser tão novo então as minhas palavras de pesar pesar de um ano difícil um ano de perdas eu eu sinto eu encontrei antes de ontem a Maria José eu tive que sair e a encontrei por acaso e daquele jeito como a gente não deve fazer mas aí não tem como porque nós somos seres humanos aí eu a peguei e abracei abracei da mesma forma que eu tive vontade tenho vontade cada dia de abraçar o Zé eu perdi muitos amigos o Said ele era um amigo eu conheci o Said antes da Dulce eu não conheci primeira Dulce eu conheci o Said primeiro o Said trabalhava com meu ex-marido e ele que me apresentou de manhã quando ele vinha deixar a Dulce todo dia ele vinha deixar a Dulce e quando ele vinha deixar a Dulce eu o Said tinha os olhinhos repuxadinhos e eu chamava ele de Bolívia ô Bolívia salve a Bolívia salve Evo e ele vai para com isso quero saber disso não e a gente sempre tinha uma brincadeira toda manhã era uma brincadeira então foi um ano muito difícil está sendo muito difícil mais difícil é porque a gente vê os países tudo se arrumando se organizando para as vacinas hoje eu não sei se é fake news mas me mandaram a a capa do Le Monde a capa do Le Monde é o nosso presidente em cima do vírus daquela simbologia do vírus do coronavírus é é muito ruim o que a gente está passando no no Brasil ainda bem que os governadores têm feito a diferença a maioria dos governadores talvez os governadores e os prefeitos possam sentirem a população o desespero a a dor a angústia o sofrimento nos hospitais as esperas nos hospitais talvez possam sentir os seus assessores o povo que lhe rodeia doente eu acho que eles ficam mais sensíveis e aí os governadores eles têm feito a diferença na verdade quem tem feito a diferença no Brasil são os governadores ontem mesmo eu vi uma uma entrevista do governador Gladys Cameli que me enche de esperança me enche de esperança ele ele questionando aquelas pessoas que que não querem tomar vacina muitas vezes eu 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 tenho a sensação de que a gente está vivendo um filme da idade média a sensação é que a gente aquela situação da idade média que era um período ruim das trevas um período de atraso um período de interrupção no progresso humano uma coisa bem característica pelo que a gente ouve as pessoas falarem e gente dizendo que não vai tomar vacina que a vacina da China é uma é uma vacina ruim é uma vacina comunista tu imagina gente é a treva mesmo é um momento de trevas mesmo que a gente está vivendo então eu só peço lucidez para as pessoas sabe porque ninguém aguenta mais ninguém aguenta não abraçar mais as netas ninguém aguenta não abraçar mais seus ninguém aguenta um Natal onde está todo mundo isolado onde vai ser todo mundo isolado ninguém vai ficar perto um do outro difícil é muito difícil esse e quando a gente vai atrás de abraçar os filhos acontece de morrer de pegar essas doenças é uma coisa absurda que a gente está vivendo então minha palavra são de pesar mas também de agradecimento obrigada por tudo na verdade as meninas e o Frank esse menino é um menino de ouro que a gente tem lá na escola junto com uma equipe maravilhosa a gente ainda quer mostrar antes de terminar o recesso entrar na verdade nós não temos recesso a gente diz que sei mas não tem mas a gente quer mostrar um pouco do que foi feito para o Cristóvão e quer deixar propostas para o Polanco propostas para o próximo ano agradecer a todos parabenizar o Cristóvão o Valmir pela excelente gestão agradecer a sua equipe eu tenho eu sou uma admiradora da sua equipe uma equipe que é muito coesa coloco aqui a figura do GU queria parabenizar o GU no comando da DAF as meninas que estão nas espetorias foi maravilhoso o trabalho que o GU fez com todos da DAF o Mário que agora está cometido infelizmente dessa doença mas que em nossos corações nossas orações estão com ele e sua família a Derval a Érica com toda a sua equipe Érica estava aí todo o tempo numa insegurança tem filho pequeno é muito difícil então parabenizar a todos a todos a equipe que trabalha comigo o Nino a Bárbara e o Raul obrigada por tudo pelo trabalho que é feito no nosso gabinete é agradecer a todos 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 mesmo os conselheiros o Ministério Público de Contas pela ajuda que dá no aperfeiçoamento dos votos então obrigada por tudo e no mais só desejar que 2021 a gente possa só ter uma coisa eu acho que dessa vez nós vamos ser unânime nos desejos para 2021 é a vacina e saúde saúde e a vacina eu acho que a terra toda o planeta todo está pedindo pela vacina está pedindo por saúde hoje é o aniversário de uma pessoa muito maravilhosa hoje é o aniversário do Papa o Papa Francisco esse homem de uma lucidez muito grande que fala de justiça que fala de semelhança que fala de amor amor com os nossos semelhantes amor com as famílias do jeito que as famílias são que é o importante a gente amar elas do jeito que elas são e a gente em nome dele só deseja essa paz esses sentimentos para todas as pessoas sentimento de tolerância simpatia solidariedade igualdade fraternidade é o que a gente deseja são os sentimentos que a gente deixa aqui obrigado senhor presidente obrigado conselheira Nalu pelas palavras conselheira Maria de Jesus obrigado senhor presidente também quero iniciar parabenizando vossa excelência e toda a sua equipe que realmente e hoje vendo o conselheiro Leão Braga aí que ele visitou eu lembrei de uma frase que ele me disse uma vez que a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada então foi isso que o senhor fez com tudo que a gente teve que viver esse período todo mas o senhor soube tirar disso proveito para para a instituição para que o tribunal pudesse realmente dentro de uma crise crescer e crescer bastante a gente até se espanta de dizer assim a nossa produtividade aumentou quando todos nós achávamos que não iríamos produzir nada durante esta pandemia aí a gente vê que a nossa produtividade cresceu e cresceu muito a gente se adaptou a gente conseguiu aprender esse jeito novo de trabalhar de casa e a gente não sabe até quando ainda vamos ficar nessa situação realmente as expectativas são poucas de que a gente volte a ter a nossa atividade presencial e então a gente tem que estar cada dia mais procurando esses meios de adequação de irmos nos ambientando com esse novo modo de viver então parabenizo vossa excelência ao conselheiro Valmi seu vice a toda toda a equipe porque nos apoiou fez com que tudo isso acontecesse e a gente tivesse realmente condição de continuar o nosso trabalho agradecer também a todos o apoio que tive durante essa situação não quero muito falar desse assunto mas preciso preciso agradecer a vossa excelência a forma como o senhor conduziu e está conduzindo todo esse processo e vejo também nas palavras do conselheiro Polanco a quem também já agradeço que vai continuar dando esse apoio não digo a questão de apoiar a mim a minha questão do critério idade ao qual eu não preencho é verdade a constituição exige esse critério não está preenchido mas a justiça vai dizer se realmente pode ser flexibilizado ou não então devemos aguardar mas eu acho muito importante essa postura que o tribunal teve de preservar a vaga se a vaga é vinculada a alguém da auditoria ela deve ser preservada no dia que tiver alguém que preencha os requisitos então ela ela será preenchida isso não prejudica em nada o tribunal de contas porque existe o substituto para isso então se eu não posso assumir efetivamente mas eu estou aqui como substituta cumprindo a minha missão exercendo aquilo que é da competência do cargo de conselheiro substituto agradeço também aos assessores do gabinete do saudoso conselheiro José Augusto pela forma como me acolheram pela forma como estão contribuindo com o trabalho que a gente continua produzindo tentando trazer todos os processos de lá atualizar o estoque que por conta do tempo que o conselheiro ficou ainda sem atividade mas nós estamos nos esforçando para que a gente possa atualizar e reparar esse período que ficou paralisado atualizado aos do meu gabinete também agradeço a todos eles porque como disse a conselheira Dulce sem a nossa assessoria sem o nosso apoio a gente não consegue muita coisa então agradeço a todos realmente pelo apoio que me deram quero me colocar à disposição do conselheiro Polanco estou aqui para contribuir do que o senhor precisar pode contar com o meu apoio de todas as pessoas que trabalham que trabalham comigo uma coisa que eu quero destacar também de todo esse período que nós vivemos que estamos vivendo que uma coisa que eu acho que foi muito importante de ver como a gente fica fortalecido nas diversidades ver como a Dulce fala e a gente sofreu muito com o sofrimento dela com a perda do conselheiro José Augusto toda a família dele também isso tudo nos abalou bastante e ver como a Dulce diante de tanto sofrimento ela ainda consegue ajudar aos outros a fortalecer também aos outros como ela esteve presente na questão de ajudar o conselheiro Polanco então isso isso é muito bonito a gente ver isso e saber que isso é uma força uma força que nos invade e que ela vem de Deus e Deus que nos dá essa segurança Deus que nos dá essa fortaleza para que a gente possa superar a diversidade e isso e essa força ela cresce muito mais porque nós nos unimos não só no trabalho nós nos unimos também em oração todos nós rezamos uns pelos outros isso é muito bonito de ver no grupo quando as pessoas diziam ali Deus está no comando um amém que alguém botava quando recebia uma notícia uma notícia boa então eu acho que isso foi muito bonito e que nos fortaleceu muito e é uma coisa que é muito muito importante a oração que nos fortalece e principalmente isso a gente se preocupar um com o outro e rezarmos orarmos sempre um pelos outros para que Deus continue nos fortalecendo para que Deus possa nos dar a saúde necessária para a gente continuar a nossa missão e nesse Natal que será diferente é diferente porque nós estamos acostumados a festejar de uma forma o Natal as festas serão diferentes mas o Natal é o mesmo é o Cristo que nasce novamente que nasce no nosso coração que isso possa nos trazer realmente essa luz essa esperança de que vamos ter sim dias melhores e que a gente vai continuar ainda aqui juntos fortalecidos para que a gente possa contribuir mais com a nossa instituição muito obrigada meu abraço a todos senhor presidente senhor presidente eu gostaria de colocar aqui uma questão solicitar uma moção de aplausos ao médico Tião Viana porque ele tem sido uma referência e tem feito a diferença não só em Rio Branco mas em todos os municípios porque todos os municípios vêm trazendo doentes gravíssimos de covid ele tem sido uma grande referência não tem dormido ele sai 11 horas e ainda vai lá para a UTI no quinto andar então assim tem sido um exemplo de um médico incansável que esqueceu tudo na vida dele família tudo para focar em salvar vidas então eu solicitaria uma moção de aplausos ao doutor Tião Viana senhor presidente pois não conselheiro Valmi eu gostaria de já aplaudir a a sugestão da nobre conselheira do Sineia na realidade o doutor Tião Viana um grande médico me ajudou muito no momento em que eu estava com covid ele passava não procurei nenhum médico a não ser realmente o Tião Viana e só através de telefone me orientou tudo que eu deveria fazer na realidade tiro o chapéu para o doutor Tião Viana grande médico pessoa que merece todo o nosso aplauso pois não conselheiro Valmi ouça os dois mais conselheiros então será feito conselheiro Malheiro vai falar da mesma forma eu fui tratado pelo Tião não posso nem ficar é aplaudir mesmo e fazer minhas palavras da conselheira Dulce do conselheiro Valmi é uma pessoa que se dedica 24 horas a salvar vidas né um humanismo que que não tem igual né é um grande humanista mesmo eu acompanho o entendimento sem dúvida eu eu me lembro do do Tião logo no início quando ele não 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 eu eu me lembro quando a minha filha era pequena e a minha mãe levou para colônia eu sei que tomaram água e veio com hepatite e aí levei ela para lá né e fiquei mais de duas horas lá esperando ele me atender com minha filha primeiro ele atendia os que não pagavam depois ele atendia os rancen depois ele atendia não sei mais quem aí depois ele atendia a gente né aí chegou aí fui lá né aí eu disse e o remédio não você dê bastante doce água no direitinho esse negócio de médico que a gente vai e não passa um remédio eu não acredito nunca de médico desse a gente sempre quando se encontra a gente brinca por causa disso o tião para ser médico eu acho que a única profissão é professor tudo médio importante quando você está com uma doença os médicos deveriam sempre compreender isso e eu espero que todos compreendam porque é assim quando você vai para o médico você não está doente só daquela situação que vai ser diagnosticada você está doente já da fragilidade que você vai então se você não tiver muitas vezes você vai no médico você só olha para o médico fica boa doutor Amorim eu ia para lá o meu único médico a vida toda foi a doutora Sérgio e doutor Amorim por causa da tuberculose e aí quando eu chegava perto do doutor Amorim eu já ficava boa eu não tinha mais nada então eu acho que o médico sempre ia compreender assim isso então eu sou a favor demais obrigado conselheira conselheira mas não conselheiro Valmir doutor Criston para ser justo eu não citei o nome do meu nobre presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias grande médico que também me ajudou muito 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 obrigado esse médico esse médico agora que você falou o nome dele ele atende todo mundo de graça porque o primeiro exame que eu tenho que eu tenho na minha vida o primeiro que eu 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 mando pelo whatsapp para ele aí depois eu nem vou para o outro médico cuidado com esse aí conselheira Maria Jesus de acordo excelência também acho importante fazermos isso e também quero dizer que graças a Deus eu pessoalmente não precisei do trabalho do doutor Tião Viana mas ele tratou também da minha irmã minha irmã também foi acometida pelo coronavírus e procurou por ele já já no início e graças a Deus né ficou em casa o tempo todo se tratou já está bem graças a Deus e aos serviços do doutor Tião Viana então estou de acordo e parabenizo inclusive a Dulce pela brilhante sugestão nosso procurador-chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente eu acho justa e merecida a moção de aplauso proposta e aproveito a oportunidade para dizer para registrar aqui que todos aqueles profissionais de saúde todos os outros médicos que estão na linha de frente os enfermeiros até o pessoal da limpeza que fica mantendo o ambiente adequado aos profissionais que estão trabalhando todos eles eu comparo ao soldado que vai para a guerra defender os que estão em casa e não sabem se vão voltar então o médico eles estão praticando o ato de heroísmo com risco a própria vida com risco a vida dos familiares e a saúde dos familiares mas não arredaram o pé estão na linha de frente ajudando a todos nós e aqueles que mais precisam obrigado meu nome procurador doutor João Isidro também eu concordo com todas as palavras ditas por vossas excelências e também comungo com o entendimento do nosso ilustre procurador nossa internet não está muito boa hoje doutor João Isidro que é todo num hospital é uma equipe desde da limpeza ao médico que está ao lado do paciente então doutor Tião Viana tem uma equipe excelente tem até o seu próprio fisioterapeuta que cuida um excelente trabalho que vem fazendo aqui fica também o nosso reconhecimento a todas as pessoas que estão na linha de frente de atendimento ao covid-19 essa doença que vem nos aflingir neste ano de 2019 fica o nosso reconhecimento aos profissionais de saúde e fica aqui também os meus agradecimentos que hoje já tirei minhas dúvidas com o médico Tião Viana para um servidor aqui do tribunal o Mário nosso querido Mário aqui da TI aqui estou vendo o conselheiro Valmir o conselheiro Antônio Malira está nos ouvindo? Eu estou Sim, presidente A conselheira Dulce propôs a moção ao médico doutor Tião Viana estamos aqui aprovando queria ver suas palavras Atendeu todo mundo que precisou foi efetivo teve bom resultado com louvor excelência Então será aprovado será encaminhado conselheira Dulce aqui Obrigada Agradecimentos também para que todo telefonema que eu dou o Tião sempre ele me atende e me orienta também duas da manhã com seus conhecimentos em qualquer horário no dor fica aqui os nossos agradecimentos ao doutor e a todos os médicos que estão na linha de frente do Covid-19 e aqueles que não estão também e os servidores da área de saúde que estão nas UPAs dando o seu trabalho e dando os seus conhecimentos no atendimento Antes de encerrar aqui eu gostaria só mais um minutinho e passar para a sessão administrativa de agradecer também já eu fiz de um modo geral no início a DAFO através do nosso diretor da DAFO o GU que conduziu tão bem os trabalhos da DAFO nesse BN 19-20 os inspetores as inspetoras Magali Kelly Gustavo Magali da primeira Kelly da segunda Gustavo da terceira Nereida da quarta o Arthur da quinta meus agradecimentos à disposição deles dos nossos colaboradores desses dois anos tão bem avaliados aqui pelo tribunal ao Arthur nosso controle interno também a nossa querida Érica secretária das sessões que sempre aqui presente nos ajudando aqui nas nossas sessões os meus agradecimentos de coração minha amiga Érica eu estou sentindo saudade de você aqui do meu lado agradecer também a pessoa aqui do meu gabinete através da da Aguimara que sempre aqui presente com a gente a Rosana também que veio fazer parte também aqui do meu gabinete agradecer os seus conhecimentos aqui no gabinete a Clicineide também que está aqui conosco também sempre dando a sua parte na parte de planejamento sempre nos ajudou bastante nesses dois anos a Ericleia e a Ana e a Aninha a nossa Aninha e a Ericleia aqui também que fica aqui na nossa nossa secretária aqui na frente sempre todo dia aqui com a gente sem faltarem então fica o meu abraço de coração a todos o Coronel Almir também aqui presente o Aderbal a Vera a Célia o Aendel também não faltaram aqui nesses dias que nós passamos aqui por essa pandemia é ao Mário que até nesse momento de covid aqui ele mandou pra mim na nossa sessão administrativa vou tirar aí dois, três, cinco minutos de vocês ele acaba de passar pra mim já da sua residência mesmo ele vai apresentar o banco de preços do Tribunal de Contas ele já tem um banco de preços já na nossa TI agradecer o seu esforço acho nesses três pensei que não ia dar pra terminar até agora ao final do mandato mas mesmo nesses três dias lá com o convite de casa ele começou a trabalhar e começou e já vai apresentar aqui na nossa sessão administrativa agradecer o excelente trabalho do Mário na condução de chefe da TI do Tribunal eu acho que eu já falei todo mundo a Aninha também lá das licitações que não também todo dia estava aqui fica os meus agradecimentos a todos eu não vou citar mais nome e fica o meu abraço de coração a todos que ficaram com a gente na minha gestão a nossa gestão minha não nossa gestão que sem eles a gente não tinha chegado aonde chegamos é encerrada então a presente sessão eu agradeço a presença de todos agradeço nossos ouvintes da nossa rádio web desejando a todos um feliz natal um ano novo de muita saúde e que tenhamos nesses primeiros meses já do ano de 2021 uma vacinação para que nós possamos nos reencontrar e nos abraçarmos após essa pandemia que a vacina venha aí seja da onde for e que venha tirarmos os nossos amigos e amigas dos isolamentos e passarmos a nos abraçar que é sempre sempre bom abraçarmos uns aos outros eu sinto falta disso de ver as pessoas então fica meus agradecimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo pela rádio web também meus agradecimentos natal de muita luz muita prosperidade no ano novo de 2021 ah o meu bom dia a todos obrigado eu gostaria de que vocês excelência ficassem mais uns quatro minutinhos para passarmos para a sessão administrativa alguém que queira se pronunciar enquanto desligamos aqui os nossos aparelhos de rádio e